Dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a atual situação do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais e Pizeng. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a atual situação do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais e Pizeng. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Antes, porém, justificando a ausência, deputado Leonil de Bolsas enviou a ofícia à comissão que, por problemas pessoais, aliás, está recebendo hoje o vice-governador Paulo Brant em Uberlândia. Justifica a sua ausência. Convidamos a tomar assento à mesa o senhor Otto Alexandre Levi Reis. Ah, não, desculpe, está errado. Está ausente. Senhora Maria Badia de Souza, presidente do Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais. Sr. José Maria de Paula, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Sr. Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor, coordenador político, sindicato, trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Senhora Neuza Pereira de Freitas, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores na Saúde de Minas Gerais, representando Renato Barros, diretor. Sr. Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. Sr. Marcos Vinícius de Souza, presidente do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais. Sr. Elayne Cristina Ribeiro, dirigente estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Aplausos. 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 a todos os servidores públicos que lotaram esse auditório, numa justa reivindicação pelo debate da valorização do IPSENG. Boa tarde a cada convidado e convidada que atendeu o nosso chamado para que nós pudéssemos fazer esse debate. A discussão sobre o IPSENG, que já é intrínseca à luta dos servidores públicos estaduais, ela tomou corpo no nosso mandato quando, ainda antes da posse, nós iniciamos uma articulação com os sindicatos, ou aqueles que quiseram estar conosco, com os sindicatos do funcionalismo público. Nós estabelecemos uma dinâmica porque compreendíamos que 2019 seria um ano particularmente importante para que nós construíssemos a unidade necessária e evitássemos essa ideia do menos Estado, um Estado cada vez menor, que não cuide das pessoas e que coloque o servidor público como o grande vilão das contas públicas. O governo Temer iniciou essa forma de abordagem ao tentar convencer a população sobre a reforma da Previdência. E, novamente, nós assistimos isso, a tentativa de dizer que só se consegue resolver o problema da crise econômica pela qual passam os Estados se retirar direito dos servidores, se diminuir o Estado, se não realizar políticas de concursos públicos, se fizer um congelamento dos salários, e, na reforma da Previdência que está proposta, se passar para o servidor público, o suposto déficit da Previdência própria dos seus servidores. Então, nós estamos diante de uma disputa que é maior, e, portanto, a necessidade da unidade entre todos os setores do funcionalismo. A disputa maior é exatamente essa de concepção do Estado. O Estado ou aquele Estado que vai ser um garantidor de direitos e vai ter nos seus servidores trabalhadores reconhecidos como trabalhadores, valorizados, respeitados, com processos de negociação com as suas secretarias, ou se nós teremos a vitória da ideia do menos Estado. Então, sem servidores, sem o atendimento correto e digno à população. E o IPSENG se insere nesse processo de luta por ser um patrimônio dos seus servidores. Na audiência que debateu a reforma administrativa, nós dizíamos que a luta pelo IPSENG não é uma luta antagônica ao Sistema Único de Saúde, muito pelo contrário. A valorização do IPSENG e o seu fortalecimento é importante para todo o sistema que cuida da saúde. Nós sabemos que as condições que os trabalhadores enfrentam em relação ao IPSENG há bastante tempo têm sido cada vez mais difíceis. Quanto mais distante de Belo Horizonte, inclusive, mais precárias são as condições de atendimento ou há regiões que sequer atendimentos são feitos. Então, nós temos um compromisso, exatamente a partir dessa articulação, com os sindicatos do funcionalismo, de fazer a luta pelo IPSENG, pelo seu fortalecimento, pela sua autonomia, pela gestão democrática dele, e para que ele possa atender as pessoas dentro do propósito para o qual ele foi criado. E, toda vez que nos trouxerem uma conta, achando que é o servidor que tem que pagá-la, nós queremos auditar essas contas. Porque os problemas relacionados ao IPSENG, sejam estruturais, sejam em relação às questões financeiras, não foram originadas pelos servidores. Ao contrário, houve uma mudança na concepção da prestação de serviços do IPSENG, que se tornou co-participativo, e, portanto, o servidor passou a pagar mais, a contribuir mais para a prestação de serviços, e que, na época, nos foi dito. Isso é importante, a co-participação, porque vai melhorar o atendimento. Então, é preciso fazer um balanço. Melhorou, depois que o servidor passou a pagar mais por uma prestação de serviços, que, muitas vezes, ele não consegue, a tempo e a hora, esse atendimento. E, também, quando se quer colocar nas costas o servidor público, é o déficit da Previdência. É preciso discutirmos as responsabilidades de um FUNPENG, que era superavitário, que, em 2013, foi extinto, e que, portanto, agora, nos debates sobre a reforma da Previdência, tentarão dizer isso, que nós temos que ter uma alíquota maior de contribuição, porque existe um déficit que precisa ser respondido e que precisa ser verificado. Então, a audiência, eu agradeço ao presidente da comissão, que prontamente marcou a audiência pública para que nós pudéssemos discutir, e acho que essa audiência precisa ser uma audiência de escuta. Essa audiência foi composta, essa mesa foi composta em uma construção coletiva com as entidades do funcionalismo público estadual. O presidente do IPSENG está aqui conosco. E aí nós precisamos, além de escutar cada um que já traz a sua demanda, porque está representando um grupo, cada um aqui representa um grupo, dois servidores, também fazer a escuta das pessoas que vieram aqui. Estou vendo gente de várias regiões do Estado, estou vendo gente do Triângulo Mineiro, que está aqui conosco. Estou vendo gente do Sul de Minas, que veio por representação para estar aqui conosco. Norte de Minas também veio por representação. Região Metropolitana de Belo Horizonte está aqui. Zona da Mata está aqui por representação. Ou seja, as pessoas vieram e eu espero que, ao final, nós possamos, além da escuta, nós sairmos com encaminhamentos, porque a audiência pública não é um evento em si mesmo. A audiência pública é um processo numa dinâmica do legislativo que precisa responder às demandas das pessoas que estão aqui para debater o assunto. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse processo. Sabemos que a luta pelo fortalecimento do Ipseng é uma luta que precisa ser fortalecida, porque, na contramão disso, está sempre a ideia de diminuir o Estado e, portanto, diminuir os seus servidores e os seus direitos. Então, façamos o bom debate, presidente, para que nós possamos sair daqui com encaminhamentos que respondam. Servidores públicos, eu dizia na audiência sobre os servidores da junta comercial, servidores públicos, eles precisam ser reconhecidos como trabalhadores e sujeitos de direitos, e não como parte de uma engrenagem que lhes é negado o direito ao reconhecimento como trabalhador, como sujeito. Então, tem direito à negociação coletiva, tem direito a apresentar a sua pauta, tem direito à organização sindical, tem direito de fazer a luta pelos seus direitos. E essa é a tarefa das principais que o nosso mandato assume. A luta em defesa dos serviços públicos e a luta em defesa dos servidores públicos é uma das nossas pautas prioritárias enquanto mandato. Então, vamos ao debate e vamos daqui também trazer encaminhamentos que sejam pertinentes ao fortalecimento do nosso Instituto. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Concedo a palavra ao deputado Arlen Santiago para as suas considerações iniciais. Sr. Presidente, nós temos aí vários assuntos a poderem serem debatidos e esclarecidos. Agradecemos a presença de todas as representações aqui, já algumas nominadas, outras ainda não. Nós estamos com problemas estaduais, nacionais e muitos regionais. Agradeço aqui o amigo Geraldo Henrique, que ontem esteve em Montes Claros, vendo como está essa questão da situação. As amigas Marilda, Berenice, da PPMG, que sempre trazem as suas ansiedades com relação à questão do Ipseng. E dizer que realmente o trabalho das entidades está sendo bem feito. Porque nós já vimos aí que parece que o governo já está aceitando uma série de melhorias no projeto que ele mandou. Talvez o projeto seja bem intencionado, porém, infelizmente, mal redigido. Tanto que agora eu acabei de ler, como secretário da mesa, um substitutivo do projeto 367, que o governo manda, e que, segundo o nosso presidente da Comissão de Administração Pública, são em torno de 50 assuntos que já foram modificados no projeto. Agora nós temos que ficar vigilantes até o final por algumas situações. A primeira delas é que o Ipseng não vai para a fazenda. Então, essa é uma pauta que nós não podemos, e vamos trabalhar muito nesse parlamento para não abrir mão dela. Não pode. Depois disso... Depois disso... Depois disso, o que acontece é o seguinte. O Ipseng, ele é responsável pelas pensões, pecúlios, etc. E também pela assistência médica. Nós estamos vendo que, há 16 anos, uma consulta do SUS, que é definida pelo governo federal, ela está em R$ 10,00. O salário mínimo era R$ 100,00, a consulta era R$ 10,00. O salário mínimo R$ 1.000, a consulta fica em R$ 10,00. Parece que, no ano passado, parece que subiu R$ 1,00. Então, o que acontece? Muita gente desistiu de trabalhar no SUS. Então, como eu falei aqui da última vez, uma cirurgia de amígdala, R$ 306,57 pelo SUS, para pagar o médico, o anestesista, o auxiliar, o material, a enfermeira, a luz, a limpeza, tudo isso. Quer dizer, provavelmente, a cada vez que um hospital atende um paciente e faz a cirurgia de amígdala pelo SUS, ele tomou ali, no mínimo, R$ 1.000 de prejuízo. Então, o plano de saúde do Ipseng, como está agora, porque tem procedimentos que, desde maio do ano passado, não são pagos. E, praticamente, todos os hospitais não recebem, desde julho e agosto, nada. E essa questão que um hospital, por exemplo, que tem uma dívida de R$ 4 milhões com o Ipseng, não são R$ 4 milhões de emenda parlamentar, de venece do governo, não. São R$ 4 milhões de serviços que já foram prestados. Por exemplo, uma senhora idosa que fratura um colo de femur, tem que comprar a prótese, o anestésico, o antibiótico, para que ela fique boa. O que acontece? Chega num ponto em que os hospitais morreram morreram por inanição. Não tem como o fornecedor continuar fornecendo sem ter a mínima garantia de que vai receber para poder continuar aquele produto. Também, a maioria dos hospitais tem aí uma dívida com os hospitais do governo passado de mais de R$ 1 bilhão de questões do SUS, como, por exemplo, Proosp, Urgência e Emergência, Rede Resposta. E isso impactou, e é por isso que o Hospital de Caratinga fechou a semana passada, e nos últimos cinco anos nós tivemos 5 mil leitos fechados aqui na nossa Minas Gerais. Então, senhor presidente, eu até gostaria de ver o seguinte. Não sei, nós não sabemos direito qual é a dívida que o Ipseng tem com os prestadores em atraso, e acho que se nós ouvirmos, numa primeira vez, o nosso presidente do Ipseng, quem sabe que é um funcionário efetivo, de carreira, que trabalhou no Ipseng já há bastante tempo, e ele não tem governança sobre o Ipseng. Ninguém tem, porque o Ipseng está no Caixa Único, continua no Caixa Único, apesar de sempre ter promessas de que vai mudar. E aí eu quero até dar um abraço no pessoal também do Norte de Minas, que veio aqui, porque nós temos uma rodovia chamada BR-135, que era uma rodovia federal, ela foi estadualizada, e o governo do Estado, no ano passado, privatizou. E nós achamos que a privatização ia ser uma coisa sem ser leonina, que daria para as pessoas pagarem o pedágio para ter uma estrada duplicada. E olhem, pasmem os senhores, que ficamos vendo que agora, no dia 1º de abril, 1º de abril, serão inaugurados mais cinco pedágios, o carro mais barato vai ser R$ 7,20 cada um. De maneira, Marilda, de maneira, Beatriz, que se vocês pegarem um automóvel, vocês terão que pagar um tanque de gasolina para vir, um tanque de gasolina para voltar, e mais um tanque equivalente a um tanque para pagar o pedágio, que foi uma estrada federal privatizada, não fizeram nenhuma duplicação e botaram um pedágio de R$ 7,20 fora a questão dos caminhões. Então, a cada dia, a gente vai vendo, e algumas vezes a gente até vê o seguinte, o Estado não tem mais dinheiro, então, que privatize. não ficamos contra o governo passado privatizar, mas privatizar com um custo justo, não deixar só o empresário que privatizou ficar recebendo, como está a BR-040, lá de Paracatu até Juiz de Fora, praticamente sem ser duplicada, com uma questão aí dessa maneira. Então, todas as aí, o pedágio muito caro, se alguém achar barato, ache, mas não é, porque a maioria da população não pode. Então, eu solicitava, senhor presidente, que o presidente do Ipseng, que depende do governador, depende do secretário da Fazenda, colocar o seguinte, bom, tenho a dívida, não nego, isso aí ninguém vai poder negar, agora, não pago, não dá, porque quem sofre? São centenas de milhares de pessoas que dependem desse plano de saúde, porque hoje, eles estão tendo que ir para o SUS, o SUS já não está dando conta de atender o resto, e você ainda paga, tem o seu dinheiro descontado, e o seu dinheiro está indo para onde? Para onde? Vai para a Secretaria da Fazenda? Então, nós gostaríamos que o presidente do Ipseng colocasse, se o governador, se o secretário da Fazenda falou com ele, olha, a sua dívida é 100 milhões, 200, 300, você vai ter um, você vai ter dois, vai acabar, o plano de saúde do Ipseng vai acabar, então, se realmente for acabar, pelo menos, vamos suspender o desconto dos coitados funcionários, que além de estar com o salário atrasado, além de estar com o salário atrasado, parcelado, ninguém quer não, né, Marilda? Agora, agora, temos que ver o seguinte, o governo vai pagar? Se não pagar, continua descontando? Tem que pagar, também acho, e se não pagar? E se não pagar? E se não pagar? Você vai, mas o governo não, não vai. Então, senhor presidente, eu gostaria de poder ver, quem sabe, o nosso presidente do Ipseng foi orientado pelos seus superiores a ter uma boa notícia para a gente, e aí, uma parte da finalidade da região, da reunião, até pode se encerrar, né, de maneira que com a questão da fazenda, nós, nós, do bloco, silêncio, por gentileza, nós do bloco, vamos estar, do nosso bloco, vamos estar totalmente contra a proposta de ir para a fazenda, e vamos estar querendo lutar pela ideia que já foi colocada, e eu participei muito quando eu estava na Secretaria do Planejamento, no dia que o Manel Costa, né, colocou o João Diniz na presidência, lá do Ipseng, interinamente, e passou-se alguns dias, ficou efetivamente, e nós tivemos aí, realmente, um bom tempo no Ipseng. Quem sabe, nós vamos conseguir a tão sonhada autonomia dessa autarquia, tão importante para tantas pessoas. Obrigado, deputado. Também convido a participar aqui da mesa a senhora Maria Diná Gonçalves Pereira, integrante da Comissão de Usuários de Oncologia do Ipseng. Já se faz presente. Eu quero registrar também a presença da senhora Janine Maria Nogueira, do Departamento de Jurídica da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, do senhor Licínio Xavier, do Departamento de Meio Ambiente da AMM, representando a AMM, e também do senhor Marco Aurélio, representando o mandato do deputado federal Rogério Corrêa. Em possibilidade de comparecer, enviou o representante. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Gil Pereira. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente João Magalhães, à pessoa do Marcos Vinícius e da Maria Abadia. Quero cumprimentar a todos nesta mesa, saudar a deputada Beatriz, ao deputado Oswaldo, ao Arno Santiago, ao sargento Rodrigues. Dizer que o Ipseng é um patrimônio dos mineiros. Os funcionários do Ipseng prestam um serviço relevante, porque atendem aquelas pessoas que servem a toda a população de Minas Gerais. Então, colaborando aqui com as falas, eu quero dizer que, primeiro, nós temos que reestruturar o Ipseng para melhorá-lo a cada dia mais, porque ele, sim, é que presta esse grande serviço aos funcionários e, em especial, à população de Minas Gerais. Dizer que somos a favor, como foi dito aqui pelo deputado Arnaldo Santiago, dele não ficar na fazenda. Ele tem que ficar onde sempre esteve. Pode contar com o nosso apoio, pode contar com o nosso voto para que possa sair da fazenda. A fazenda tem que ir para ele, repassando o dinheiro para o Ipseng, que é devido. É isso que tem que acontecer. E, logicamente, atender a população, aos funcionários, principalmente aos funcionários do interior, e aqui eu quero saudar os meus colegas de trabalho do Ipseng, do Norte Minas, de Montes Claros, e dizer que lá, só no Norte Minas, atende 86 mil pessoas diretamente. Então, nós queremos aplaudir, agradecer o trabalho que sempre foi feito, apesar de todas as dificuldades. Quero encerrar minhas palavras dizendo a cada um de vocês, pode contar com o nosso apoio, pode contar com o nosso voto para a reestruturação e melhorar o nosso Ipseng. Para as considerações iniciais, passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Antes, porém, solicito ao vice-presidente da comissão, deputado Oswaldo Lobos, assumir a presença do trabalho. Pode falar que eu não tenho o que eu não não sei entendeu? Pode falar que eu não tenho o que obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui os nossos convidados, especialmente os representantes aqui dos servidores que compõem essa mesa. Nós sabemos da labuta de vocês. O Ipseng, eu diria que pelo menos há mais de uma década vem passando por um processo extremamente ruim, nós que acompanhamos a questão do Ipsm e, em um determinado momento, o Ipsm estava uma maravilha e o Ipseng estava entregue às próprias baratas. Hoje, a gente está percebendo que os dois institutos estão cada vez mais numa situação muito ruim, muito preocupante. Eu falo isso porque durante os encaminhamentos que a gente tem feito tratativa com o atual governo, a gente tem colocado sempre também a questão do Ipsm e do Ipseng. Nós sabemos que cada vez mais o não pagamento dos conveniados, dos laboratórios, dos médicos, dentistas, ou seja, aquela turma que faz o convênio com o Ipseng lá no interior do Estado tem levado muitas famílias ao desespero. Agora, o que nos preocupa mais, senhor presidente, e a gente vai, a cada dia que passa, a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência e conseguir enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Eu sempre falo isso quando eu estou em uma reunião no interior com os servidores da área da segurança pública que eu tiro como exemplo que cada um de nós aqui na Assembleia acaba tendo um foco de atuação maior em determinada área. Que não impeça a gente trabalhar em outras áreas, mas a gente acaba tendo um foco maior em uma determinada área da política pública. E o que a gente percebe é que esse sofrimento maior, deputada Beatriz, deputado Oswaldo Lopes, deputado Arles Santiago, são as mães. Quem leva filho numédico não é rotina de pai. Quem passa esse desespero maior, muitas vezes numa fila, muitas vezes tomando um não, é mãe. É mãe que sofre muito mais, que tem esse zelo maior, esse encargo maior. Não que não deveria compartilhar. É porque historicamente há essa preocupação maior das mulheres e elas acabam sofrendo muito mais esse encargo de ter que levar o filho no médico, fazer um exame no laboratório e às vezes você encontra um servidor, eu que conheço o Estado e posso falar isso aqui absolutamente tranquilo, conheço o Estado igual a palma da minha mão. Dos 853 municípios eu conheço 820. Não existe nenhuma parte desse Estado que eu não tenha percorrido. Qualquer município necessário, em qualquer região, eu já estive presente. Então, o que a gente percebe é que quando você sai lá de Espinosa para chegar em Janaúba, para chegar em Montes Claros, você tem dificuldades. Você tem dificuldade porque, além de você não encontrar o convênio lá naquela região, você paga com gasolina, é um lanche na beira da estrada, é um almoço, muitas vezes o pernoite. Então, tudo isso vem impactando na vida dos servidores que dependem do IPSENC. Então, o IPSENC precisa ser olhado não da forma que ele vem sendo abandonado ao longo de mais de uma década. Talvez eu colocaria aí de pelo menos umas duas décadas de abandono do IPSENC. Isso é fato. E quem sofre mais na pele? Quem está ali pagando. Que o pior de tudo isso é saber que no contra-cheque é descontado lá. É retido na fonte. Isso é igualzinho imposto de renda, não tem nem discussão. Você desconta lá na fonte. Na hora que você vai buscar o serviço correspondente àquilo que você está contribuindo, você não encontra. Ah, não, cortou o convênio com o IPSENC. Há pouco tempo eu estive com um determinado médico ali, um profissional da saúde, da área de Pedro Leopoldo, e ele comentando que várias pessoas estavam indo consultar com ele lá. E, de repente, ele virou e falou assim, olha, mas foi olhar lá como é que estava a relação dele com o IPSENC. Tinha seis meses que o IPSENC não pagava o médico. Então, isso vem acarretando, gente, um problema gravíssimo. Um problema gravíssimo que não se sabe priorizar, não se sabe dizer o que é prioridade, não consegue atender a demanda de quem está na ponta da linha pagando, pagando pelo que ela deseja usar, porque ninguém está fazendo uso do IPSENC gratuitamente, não. Paga na fonte. Você, antes de botar o dinheiro no bolso, o governo já está com o dinheiro retido. Então, é algo que nós precisamos construir, obviamente, nenhum de nós deputados vai conseguir fazer isso de forma isolada. Nós não vamos conseguir porque é um problema muito complexo, é grandioso, e eu quero aqui, deputado Oswaldo Lopes, vossa excelência que está assumindo a vice-presidente da comissão, eu sou membro efetivo, a deputada Beatriz Serqueira sou membro efetivo dessa comissão, que é uma comissão importantíssima, nós precisamos fazer aqui uma força-tarefa de um conjunto, independente de qual partido seja, qual partido seja, seja de qualquer partido, seja de qualquer corrente, que o interessante para nós é dar essa contribuição e mostrar que realmente nós precisamos fazer algo de concreto para o IPSEG, porque fazendo algo de concreto para o IPSEG, nós sabemos que as famílias dos servidores estão amparadas, e esse é o grande objetivo. Então, encerro as minhas palavras dizendo que a minha contribuição é nesse sentido, é com a grandeza de espírito, é com a grandeza de uma participação democrática, para dizer que nós precisamos fazer algo de concreto, objetivo para o IPSEG, e que os senhores e as senhoras podem contar com a minha singela contribuição nesse processo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Na ausência do presidente João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, eu assumo agora internamente a presidência e, observando a leitura dos parlamentares que me antecederam, eu vejo que, como diz o nosso companheiro Sargento Rodrigues, todos partidos diferentes. Nós temos aqui a Beatriz Serqueira, PT, Betão PT, eu sou do PSD, e, além de sermos de partidos diferentes, veja bem, nós temos bandeiras diferentes. Eu venho aqui hoje com o deputado Arlen Santiago, que defende a questão da saúde. Temos o Sargento Rodrigues, que é a segurança pública. Eu defendo o meio ambiente e a causa animal aqui na Assembleia. E a Beatriz Serqueira é uma grata surpresa. Assim como ela, eu também faço parte desse novo, dessa nova legislação na Assembleia, no qual tem 31 novos deputados. Então, eu e ela assumimos com um grande compromisso de estar lutando pelo povo mineiro, de estar lutando pelos servidores, pelos trabalhadores. E, independente, Beatriz, se você é PT, se você é esquerda, se eu sou centro-direita, se eu sou direita, não importa. A sua luta é a minha luta, essa luta aqui faz parte também da minha luta agora. E eu sei que vocês estão carentes realmente de políticos que abracem com veracidade, com firmeza, a luta de vocês. Eu vejo aqui que tem uma representatividade muito grande de vários sindicatos. Está aqui a Steng, está aqui a ASEPENG, está a SINDIUT, está a SINDIPOL, SINDISaúde, está a CUT, está a SINDIUT, SISIPSENG, ou seja, são vários sindicatos e todos nessa mesma expectativa, nessa mesma ansiedade por um novo direcionamento político aqui na Assembleia, por novos parlamentares que realmente abracem essa bandeira, que realmente lutem por vocês. Beatriz, não é a primeira vez que eu te elogio, agora vai ser a segunda, eu sinto-me honrado, orgulhoso de tê-la como amiga, de ter como uma parlamentar que luta de forma brava, ferrenhe, pelos seus interesses, pela sua classe. Sargento Rodrigues, uma grata, uma grata, como é que posso falar? Foi algo, assim, de muito positivo, surpreso eu ter conhecido o Sargento Rodrigues. Por quê? Além de um parlamentar mais antigo aqui na Assembleia, acho que está no seu sexto, sétimo mandato ou sexto? Sexto mandato, é uma pessoa de uma clareza, de um conhecimento político e de uma determinação que me inspira. Eu acho que a gente tem que se apegar a bons políticos. Eu vejo aqui que tem um Betão que agora também está conosco, que também é do PT, é uma pessoa que tem uma luta também muito... A Lininha, a Lininha, a Lininha, a Lininha. Então, gente, nós somos uma equipe tão boa. Sabe, o Arlen Santiago, cadê, já foi embora. Nós temos políticos muito bons aqui e que realmente querem fazer algo diferente. Doutor Paulo, cadê ele? Ah, doutor Paulo, está vendo? A missa está ficando só repleta de bons políticos. Isso é muito importante. Então, assim, para a gente concluir, para não ficar estendendo muito isso, porque eu acho que o objetivo de vocês, é claro, é lutar pelo direito de vocês, direito da classe. Eu acho que esse governo novo, que ele se intitula novo, ele está mostrando uma forma errada de fazer política. E eu acho que ele está afastando cada vez mais os servidores, ele está sucateando cada vez mais segmentos que precisam, que são carentes de luta. E nós estamos aqui para ser contrários a isso. Eu não vim aqui para fazer média para o governador, eu acho que todos que estão aqui também não, e que se ele tiver que receber não nos projetos que forem prejudiciais a qualquer segmento que seja, ele vai receber um não. Aqui nada passará. Então, fica aqui a nossa fala, ela é muito importante, porque o novo até agora não se mostrou o para que veio, o porquê esse nome novo. Mas é isso aí, seguindo aqui então os nossos trabalhos. Betão, deputado Betão, pediu aqui a sua vez para falar. Betão, fique à vontade. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os companheiros e companheiros. A todos os deputados e deputadas, os convidados, parabenizar aqui a Bia pela convocação dessa audiência pública, eu não faço parte dessa comissão, mas vim aqui trazer uma saudação e também uma rápida explanação, porque eu sei que o pessoal está querendo abrir logo a discussão, porque eu sou servidor do Estado também, assim como a Bia, eu sou professor do Estado de Minas Gerais, contribuo para o IPCENG, estou licenciado para o mandato eletivo, desde quando era vereador em juiz de fora e agora aqui como deputado, mas continuo contribuindo para o IPCENG, tanto a minha parte como a parte patronal, porque é importante, tanto pela necessidade de manter o IPCENG em pé, quanto também pela nossa aposentadoria, se nós não aposentamos, não é, Bia? E é impressionante, gente, porque quando nós estamos vivendo crises dessa forma, as bombas sempre estouram em cima do trabalhador. Eu estava lendo aqui sobre a lei, o regime de recuperação fiscal, que o Estado, que o governo, o que o governo está apresentando, é que para aderir ao plano federal, isso vem desde o Temer, desde o golpista do Temer, e chegou, está chegando aqui agora. Para aderir a esse plano, você tem que privatizar, congelar salários, não pode mais ter concurso, ou seja, quem paga a conta são os trabalhadores. Se isso aqui for aprovado, presidente, aqui na Assembleia, é um verdadeiro desastre, inclusive, ao IPCENG, porque quanto menos gente concursada contribuindo para o nosso plano de previdência e plano de assistência, mais fácil, mais rapidamente ele vai para o buraco. Então, não pode ser aprovado esse plano. Isso vem sendo tentado desde o ano passado, retrasado. Não se fala, por exemplo, em cobrar dívidas das grandes empresas que tem com o Estado, não se fala em acabar com as exenções fiscais que você tem aqui no Estado, não se fala sobre a lei Candir de fazer os acertos de contos com a União, que foi um verdadeiro roubo que fizeram contra os Estados e contra os municípios aqui no Brasil, então joga a pauta para cima dos trabalhadores. E na questão do IPCENG, a mesma coisa. Então, acho que nós temos que reconquistar a autonomia do IPCENG. O plano de carreira que foi aprovado, por unanimidade pela categoria, precisa vir para a Assembleia, e eu acho que qualquer mudança no mecanismo de financiamento tem que passar pelo Conselho Deliberativo, ou seja, tem que passar pelas discussões. Então, Bia, eu não vou poder ficar aqui acompanhando, depois nós vamos pegar, a gente tem essa possibilidade de acompanhar depois pela... Não chama, não é replay, não é... Mudou o nome. Reprise, na Assembleia, eu vou pegar no próprio YouTube, nós vamos estar com certeza junto aqui com os trabalhadores e as trabalhadoras do IPCENG e do Estado de Minas Gerais nessa luta junto com vocês. Está bom, pessoal? Então, Bia, obrigado. Toma aqui. Repasse a palavra, presidente. Obrigado. Agora, deputada Leninha. Então, boa tarde, companheiros e companheiras, boa tarde aos deputados e deputadas aqui da mesa e convidados para abrizar a professora Beatriz pelo requerimento aprovado nessa comissão. E nós só queremos deixar um recado que nós nos somamos à luta dos deputados aqui da casa, da deputada, em defesa não só do serviço público, mas principalmente dos servidores públicos do Estado. Então, nós fazemos parte do time que acredita que o Estado não é para economizar, o Estado é para investir, o Estado é para tratar bem as pessoas, o Estado é para cuidar principalmente dos seus servidores. Então, nós estamos aqui também fazendo, nos alinhando nessa luta de defesa do Ipseng, mais do que defender, é redimensionar a importância e o papel que tem o Ipseng na vida dos mais pobres, na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, com certeza, nós estamos aqui em pé, firmes na luta, e nós já dizemos aqui, não é, Sargento Rodrigues? Nós já estou até... Já estou até... Já estou até... Mas, de qualquer forma, o que nós... Nós já estamos acertando as estratégias, não é, Beatriz? De que nós estamos... A gente acertou a estratégia. É, a gente acertando a estratégia. Isso. E por isso que a gente, junto com vocês, é lógico, nós não podemos fazer luta aqui com a pressão e com a presença de vocês. A retaguarda não é só a retaguarda para vir, é para estar juntos, nos fortalecendo também aqui no Parlamento para fazer as defesas que nós precisamos fazer da reforma administrativa e fazer as defesas que nós acreditamos que sejam justas, que estejam, de certa forma, para cuidar do nosso povo, do povo de Minas Gerais. Muito obrigada. Nós vamos acompanhar também todos os passos posterior a essa audiência. Obrigado, deputada. Passa a palavra agora para o deputado Sargento Rodrigues, que quer fazer ainda uma lenda. 30 segundos, presidente. Eu não poderia aqui deixar de dar essa notícia. Logo que nós retomamos a legislatura, e depois da gente quebrar a pedra esse tempo todo, nós apresentamos uma proposta de emenda constitucional que torna crime de responsabilidade o não repasse das obrigações patronais para o IPSEG e IPSM. Porque o governo precisa ter freio. Infelizmente, só no IPSEM são mais de 3 bilhões de não repasse de obrigações patronais, chegando a desviar até dos segurados, até a contribuição dos segurados. E isso também acontece com o IPSEG. Então, com essa proposta de emenda constitucional, se Deus assim o permitir, nós vamos vedar, nós vamos estancar esse não repasse tornando crime de responsabilidade. Aí o governo para de saquear os corpos do IPSEG e do IPSM. Obrigado, presidente. De nada. Passa a palavra agora para o deputado doutor Paulo. Boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Osvaldo presidindo essa sessão, nome do qual cumprimento todos os deputados e os membros da mesa. Eu falo aqui com uma certa segurança, porque eu sou servidor de carreira do Estado, sou médico perito da Secretaria de Planejamento e Gestão da CEPLAG, já há 15 anos, e estou deputado nesse mandato. O entendimento que nós temos é muito simples. Nós somos, sim, a favor de reformas administrativas, independente de coloração partidária. Nós somos a favor de reformas boas. Agora, nós não podemos admitir reformas que tirem o direito do cidadão, que tirem o direito do servidor estadual. Lembrando que o servidor, antes de ser servidor, ele é cidadão, paga impostos, trabalha, tem família, e nós não podemos ter reformas que modifiquem o que já está combinado, que tirem direitos do cidadão e do servidor em especial. Esse projeto para incluir o IPSEG na Secretaria de Fazenda, ao meu ver, nós podemos ter, no segundo momento, a própria extinção do IPSEG. Isso está nas entrelinhas. E não é eu que estou dizendo, isso é a gente observa, tanto no Estado quanto no governo federal, é um modus operandi que a gente já conhece de outros carnavais. Então, nós pensarmos lá no sul de Minas, na minha cidade, Pouso Alegre, nós temos um único hospital renascentista que atende mais de 50 municípios, mais de 50 municípios para o IPSEG, é o único hospital que atende os servidores. E ontem saiu uma nota do hospital fechando, abolindo o atendimento. e não foi de surpresa. No mês de fevereiro, eu fui comunicado pela direção do hospital que eles fariam uma notificação extrajudicial cobrando mais de quatro meses sem receber. O hospital precisa pagar o seu corpo clínico, a enfermagem, precisa ter seus custos repassados aos profissionais e o serviço prestado. Então, ficar quatro, cinco meses sem receber, é inadmissível para qualquer empresa, ainda mais um hospital. E lembrando, com esse corte desse hospital, todos os servidores que lá são atendidos passarão automaticamente para o SUS, o mesmo SUS que nós conhecemos, que está socateado no Brasil todo. Então, essa incorporação, ela não representa uma economia, representa um gasto. porque, além de dizer que na saúde e na educação, não é gasto, é investimento na sociedade. Então, quando nós vêm com um projeto apresentando aos deputados para incorporar algo, teria que ter uma justificativa muito plausível para isso. E se não está fazendo o básico, que é para pagar os órgãos, pagar as instituições, os hospitais que estão sem receber, então, acho que primeiro, deputado Oswaldo, antes, porém, tem que quitar as suas dívidas, isso é seriedade, quitando as dívidas, colocando em dia, depois a gente vai falar em reforma administrativa no que tange ao IPCEN. Muito obrigado a todos. Dando sequência, então, alô, estou sem som. Alô, alô, aí. Dando sequência ao nosso trabalho, vamos começar aqui, então, para a parte de oratória, o presidente do Sindicato dos Servidores, ah, não, desculpa, gente, deputado Celinho do Citrocel, ele gostaria de falar um pouco com vocês. Pois bem, eu quero cumprimentar, saudar a todos os presentes, parabenizar aqui a deputada Bia pela brilhante iniciativa de propor essa audiência pública para discutir a questão dos investimentos, do que o IPCEN que se propõe a fazer, essa nova direção do IPCEN que se propõe a fazer para os servidores públicos do nosso Estado de Minas Gerais. Antes, até de fazer alguns comentários, eu quero dizer, mais uma vez, da nossa manifestação na última audiência pública, aqui nesse auditório, quando nós fizemos o apelo também ao governo do Estado para que renunciasse da propositura de vinculação do IPCENG à Secretaria da Fazenda. E isso caminhou de forma positiva, como foi também apelo de vários deputados do nosso bloco, aqui da Assembleia Legislativa. Mas, venho aqui para poder compartilhar com todos os servidores e fazer apelo nessa audiência pública. Nós estamos aqui como deputados no terceiro mandato, estou como deputado já desde 2010 e eu sou do Vale do Aço, da região metropolitana do Vale do Aço, a segunda região metropolitana de Minas Gerais. E, no ano passado, depois de muita luta com o governo passado, nós conseguimos para com o governo que colocasse à disposição dos servidores do Estado, dos filhos de servidores e filhas de servidores do Estado, dos aposentados, das pensionistas, no Vale do Aço, a garantia de atendimento hospitalar. Coisa que o Vale do Aço interior, a maioria do Estado, não tem. Quando os servidores precisam de atendimento médico, tem que buscar socorro à capital do Estado. E, com uma particularidade, todos aqueles que moram naquela região, colocando em risco sua vida, dado o atendimento hospitalar, junto ao hospital Massucunha, para atender toda a população do Ipiceg, naquela região, naquele colar. 27 municípios, entre o município Timote, Patinga, Fabriciano, tem os outros municípios, Santana do Paraíso, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, até mesmo Caratinga. E um dos hospitais que atendia aos servidores do Ipiceg, em Caratinga, acabou de fechar. O hospital fechou. Não tem mais hospital em Caratinga. A população do Ipiceg, mais uma vez, ficou desassistido. Mas, desde que o governo Zema assumiu, nós estamos reportando ao governo, o nosso mandato mandou correspondência ao presidente do Ipiceg, à direção do Ipiceg, pedindo para que resolvesse a situação do hospital Massucunha, que atende aquela população, através da Fundação São Francisco Xavier. E ontem, para a nossa tristeza, nós recebi um comunicado da direção da Fundação São Francisco Xavier, que está suspenso todo o atendimento aos servidores do Ipiceg no Vale do Aço. Mais uma vez, um hospital para de atender os servidores do Ipiceg. Aposentado pensionista, hoje, ao deslocar do Vale do Aço para cá, um servidor me liga, deputado, eu estou com o meu exame marcado, agendado, fui para o hospital, o hospital falou que paralisou de atender. Por quê? Falta de pagamento. E nem sequer a gente tem uma resposta, uma satisfação, se vai ser pago. Construímos uma agenda para a direção da Fundação São Francisco Xavier, pudesse buscar esse entendimento junto com o Ipiceg, que estabelecesse pelo menos um calendário de pagamento. Vamos sinalizar, não temos condição de pagar tudo, mas vamos pagar parte do atrasado. Simplesmente não deram o calendário, a tomada de atitude da direção do hospital foi suspender o atendimento. E aqui venho para fazer esse protesto, por isso que nós temos que lutar. E naquela última audiência pública, quando estava aqui vários secretários do governo, eu fiz um apelo e volto a fazer o apelo. Nós precisamos garantir, é mais recurso para o Ipiceg. Nós precisamos garantir, é mais investimento para o Ipiceg. Olha, nós não estamos, nós não estamos brincando, nós estamos tratando de vida. São pessoas idosas, são pensionistas, são as pessoas da terceira idade, são servidor do Estado que estão doentes e que precisam do atendimento. Agora, vem para Belo Horizonte e nem Belo Horizonte tem atendimento para os servidores do Estado. Não tem uma cirurgia, não tem um atendimento de alta complexidade, de média complexidade. Não tem, o que os servidores vão dizer? E aí eu escuto do governo que eu estou propondo, um governo de eficiência. Que eficiência é essa? Onde está a eficiência? Se eu não valorizo primeiro o servidor à servidora, sem valorizar o servidor à servidora, o servidor, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter segurança, nós não vamos ter educação, nós não vamos ter nada nesse Estado. Então, volto aqui a fazer o apelo. Estou tendo a oportunidade de fazer esse desabafo ao lado aqui do presidente. do IPCENG. Hoje mesmo, a minha assessora, já de imediato, faço até um apelo ao Marcos, presente aqui, que faça uma agenda o mais rápido possível, amanhã, com o nosso mandato, para receber a Fundação São Francisco Xavier, para ter uma resposta, porque nós não podemos admitir aquela população toda ligada ao Estado, ligada ao serviço público do Estado de Minas Gerais, ficada desassistida, como ficou vários anos, e agora que avança um pouco, a categoria fica mais uma vez desprotegida. Não podemos fazer mais discurso. Eleição passou, acabou a eleição, agora nós temos que entregar o que prometemos. Temos que entregar o que prometemos. e o que nós prometemos foi atender a população. E aqui, eu não estou falando de serviço público, sistema único de saúde pública, não, porque eu faço esse apelo, porque eu tenho certeza, esse auditório está repleto. Aqui, nós estamos assistindo, mas vocês pagam para a TIP-SENG, vocês pagam e não é de graça, e não é de graça. Por isso, mais uma vez, manifesto na linha, manifesto na linha de podermos sensibilizar o governo e verificar o mais urgente possível a retomada do atendimento da Fundação São Francisco Xavier, do Hospital Massucunha, na região metropolitana do Vale do Aço e na mesma linha para toda a região de Minas Gerais, em todas as regiões que estão com essa dificuldade. Agradeço a participação dos deputados e das deputadas. É a nossa missão aqui nessa Casa de discutir o que precisa ser fiscalizado, o que precisa ser acertado, mas a nossa contribuição é o debate, a nossa contribuição é a propositura de valorizar sempre o servidor e a servidora do Estado, os pensionistas e aposentados. Muito obrigado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Cada inscrito disporá de até três minutos para sua intervenção. Vamos lá. A assessoria vai ser está vindo. Está vindo já. Já estão vindo. Então, dando sequência, gostaria de convidar Maria Abadia de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a Sisi Pisseng. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Oswaldo, da Beatriz Serqueira, meus companheiros aqui sindicalistas. Mais uma vez, nós estamos aqui na Assembleia discutindo o Ipseng. Juntos, todos, todos os nossos colegas aqui presentes, quem está nos assistindo. semana passada, foi realizada aqui uma audiência pública sobre a reforma e o sindicato, e assim como todos os presentes aqui, solicitou que fosse retirado do projeto da reforma administrativa a vinculação do Ipseng à Fazenda, porque essa vinculação nada mais é do que uma estrada retinha para a privatização. Então, pedimos para a retirada, mas não é essa a nossa reivindicação. A nossa reivindicação é a devolução da autonomia administrativa financeira do Ipseng. Ele tem que ser retirado do Caixa Único. Os recursos do Ipseng têm que ir para o Ipseng, têm que ser geridos pelo Ipseng. O Ipseng, que é uma instituição que foi criada por servidor público, é um patrimônio do servidor público, o dinheiro e o Ipseng, nós contribuímos para o Ipseng. Cada servidor tem descontado no seu contra-cheque a contribuição. Além da contribuição, a coparticipação. E o que está acontecendo, senhores deputados, colegas aqui presentes, os governos estão ficando com dinheiro, não repassam o dinheiro para o Ipseng. O que acontece? O Ipseng, o presidente do Ipseng tem que ir lá com o Pires na mão, pedir para a fazenda liberar um dinheiro para pagar um prestador, para pagar as contas do Ipseng. Dessa forma, é claro que não tem dinheiro, é por isso que não tem atendimento. Não tem atendimento porque não está pagando. E não é só questão de pagar os prestadores. se desculpe, porque estou um pouco gripada. A questão também é o seguinte, servidores do Ipseng, nós éramos 9 mil servidores, todas as categorias, médico, dentista, assistente social, enfermeiro, todos, éramos 9 mil. Sabe quantos somos hoje? 2.600 servidores. Então, não há investimento em mais profissionais para o Ipseng. Reduziu muito o número de prestadores. Não tem concurso público. Concurso público não está sendo... não repõe os servidores para o Ipseng, todos os trabalhadores. O nosso hospital, que é um hospital de excelência, que sempre foi referência aqui no Brasil e até fora do Brasil, em atendimento com excelentes profissionais de todos os níveis, ele está... Esse hospital é composto de três torres. Uma delas já está há vários anos fechada, então, aquilo ali são leitos fechados, e isso reduz o atendimento na capital, reduz muito o atendimento na capital. No interior, todos já falaram aqui, vocês vão falar também, a redução do atendimento. Reduz porque não paga, porque o dinheiro não está indo para o Ipseng. Essa lógica não funciona, porque ninguém vai trabalhar sem receber. Então, nós queremos concurso público, plano de carreira para os servidores do Ipseng, autonomia administrativa e financeira, auditoria da dívida do Estado com o governo, porque foi retirado... Foi retirado... Foi extinto o Fupeng e levado o dinheiro para o Caixa Único, para o Fufip. e a dívida do Estado com o Ipseng, nós não sabemos, não tem transparência. Qual é esse valor? Qual é a quantia que tem que ser repassada? Então, tem sim que fazer essa auditoria. Se não devolver autonomia administrativa financeira, excluir o Ipseng do Caixa Único e também a receita do Ipseng permanecer... Ela tem que permanecer no Ipseng para ser utilizada para a finalidade da qual ela é descontada. Então, se essas medidas não forem tomadas, não adianta. Como o sargento Rodrigues falou, nós esperamos aqui nessa audiência, são medidas concretas. Nós queremos resposta. O governador Zema, enquanto candidato, esteve no sindicato, nós explicamos para ele toda a situação do Ipseng e o que nós, servidores e usuários do Ipseng, beneficiários do Ipseng, o que a gente... Qual era... O que seria preciso para resgatar o Ipseng? Ele ouviu, entendeu e se comprometeu a esse resgato do Ipseng. Mas, depois que foi eleito, não recebeu mais ninguém, não falou nada. Então, assim, nós estamos às cegas. Nós precisamos, aproveitando que o presidente interino do Ipseng está aqui, precisa dizer qual a proposta do governo para o Ipseng. Como ele vai resgatar o Ipseng, devolvendo a ele autonomia administrativa e financeira. Então, todos que estão aqui querem ouvir isso. Nós queremos essa autonomia, queremos os recursos do Ipseng no Ipseng. Aí, sim, nós vamos... O Ipseng vai ter condições de pagar o prestador lá na sua cidade, que parou de atender, igual o hospital que o Sérgio acabou de mencionar aqui. Por que ele parou de atender? Porque não está recebendo. Então, para receber, se isso não for feito, se o dinheiro não... tem que parar com esse desvio dos recursos do Ipseng. Tem que ser utilizado para o próprio Ipseng. Nós, propostas para o resgate da autonomia administrativa, para melhorar o atendimento, o SESI Ipseng tem. Nós, do sindicato, servidores do Ipseng, assim como todos os outros companheiros, e vários que estão aqui, que participaram do fórum técnico realizado nessa casa, no fórum participaram os representantes dos servidores e os usuários também. Então, foram muito discutidas as propostas para a melhoria do Ipseng. Então, proposta nós temos agora. Precisa que o governo reúna com os representantes dos servidores e fale assim, olha, as propostas são essas aqui, e o caminho é esse, e elaborar uma proposta nesse sentido, e não no sentido de privatizar. Nós não aceitamos a questão da privatização, porque não adianta querer privatizar ou levar para o SUS, nada contra o SUS, não temos nada contra o SUS. Maria Badia, mais 30 segundos. Mas, infelizmente, o SUS, ele não tem capacidade, não tem hoje capacidade nem para atender toda a população, e quanto mais para atender mais de 927 mil beneficiários, que são os beneficiários do Ipseng. Então, ele não tem essa capacidade, não tem como jogar 927 mil no SUS. Se o Ipseng não está atendendo bem, o pessoal vai ficar totalmente sem atendimento. E o resgate do Ipseng é uma valorização do servidor público, porque nós já estamos há anos e anos sem reajuste salarial, nós não temos dinheiro para pagar plano de saúde, isso é valorização dos servidores, e nós pagamos. O Ipseng, o atendimento, não é de graça. Nós pagamos para ser atendido no Ipseng. Nós contribuímos também para a aposentadoria, contribuímos para a pensão. Obrigada. Concluiu? Passa agora a palavra para a Nilza Pereira de Freitas, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, o Sindicato de Saúde, representando Renato Barros, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, cumprimento toda a plenária, aos companheiros aqui, sindicalistas. Cumprimento a você, Beatriz, pela disponibilidade de estar encaminhando, solicitando essa audiência, tanto na discussão do Ipseng, quanto também na discussão da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. A Badia falou aqui um ponto de extrema importância quando ela falou do fundo, do dinheiro do Ipseng que saiu para o fundo único do Estado. Mas nós não podemos esquecer que também é o mesmo fundo que vai todo o dinheiro da saúde, que nós temos uma grande dificuldade também na administração da questão da saúde, porque o dinheiro da saúde que teria que ser destinado à saúde vai para o caixa único do Estado. Então, não existe a diferença, na verdade, no que nós passamos hoje no atendimento dos hospitais públicos da saúde. E foi muito bem lembrado pela Badia. Mas também nós não podemos nos esquecer que o Ipseng, ele não perpassa por nenhum governo, porque ele é o patrimônio do servidor público. E o servidor público, ele tem que ter a consciência que essa defesa dele tem que ser intransigente. E essa discussão também do Ipseng já vem já há algum tempo. Há alguns poucos meses nós estivemos na Assembleia Legislativa, porque está faltando básicos, senhores deputados. E essa casa também tem que se atentar para isso. Nós temos alguns usuários aqui que, inclusive, com a falta de medicação, pacientes com tratamento de quimioterapia, tratamento oncológico, que nós temos companheiros aqui conosco. a falta de medicação com pacientes transplantados. Então, é muito mais grave do que nós estamos vivenciando hoje. Porque eu sempre digo que trabalhar com a saúde é trabalhar com a vida é defender a vida. E a vida, ela não aguarda. A vida, ela não espera. Antes de ser sindicalista nessa mesa, eu sou servidora pública e trabalhadora da saúde e contribuinte do Ipseng. E hoje nós temos que ter a consciência que quando o governador Zema disse que ele estaria assumindo o Estado e que ele estava vendo um monte de carrapato, nós não somos o carrapato que Zema está procurando. Nós somos servidores públicos que merecemos o respeito tanto desse quanto de qualquer um outro governo. Acabei de receber aqui, Beatriz, gostaria de solicitar a sua assessoria que conferisse que... Mas eu tenho certeza também que é fruto de muita luta, mas é só o começo. Nós temos muitas outras lutas aí. Porque hoje eu vou dizer para vocês, o servidor público, não só do Estado de Minas Gerais, ele não tem mais paz na sua vida. Porque ele não tem como dormir, porque ele não sabe qual é a bola da vez no outro dia. E certamente é o servidor público que hoje estão fazendo, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, uma propaganda negativa daqueles que carregam o Estado nas costas, que carregam esse país nas costas e que tem que ser o maior patrimônio tanto do governo de Minas Gerais quanto do governo federal. Mas essa consciência tem que passar principalmente por cada um de nós, servidores e servidoras desse Estado. Eu peço licença, que eu tinha comunicado que eu tenho que... Eu tenho uma outra agenda, mas é importante, Bia, que você e aos outros deputados também que busquem essa informação, mas que também nos preparemos. Hoje é o Ipseng, hoje é a Escola de Saúde Pública, amanhã são outros, porque não é diferente do que hoje. Nós vivemos na FEMIG, que eu sou servidora da FEMIG também. Fecharam o Hospital Galva Veloso Ortopédico, hoje nós vimos a situação como está. Nós temos aí as propostas de privatizações, então nós temos que nos preparar porque a luta só está começando e luta é conosco mesmo, que é servidor da saúde, servidor público, nós temos disposição e que seja o governo que for, que venha, o governo que vier nas ruas, é sempre o nosso lugar. Muito boa tarde, obrigada a todos e todas. Passa a palavra agora para o senhor Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em hospitais de Minas Gerais, Associação Sindical. Boa tarde a todos. Bom, eu sei que aqui na mesa hoje tem alguns deputados que são novos no mandato, estão pela primeira vez aqui nessa discussão, mas existem alguns que não são novos, já participaram de outros mandatos e de outras discussões. E no plenário, sei que tem muitos trabalhadores e usuários do Ipseng que não são novos, nós estamos nessa luta ou vocês estão nessa luta já há anos, acompanhando essa discussão do Ipseng há muito tempo. eu faço essa distinção dos novos e dos antigos pelo seguinte, gente, eu acho que tudo que foi falado anteriormente está correto, toda essa avaliação procede, todo esse diagnóstico que foram feitos sobre tanto dos problemas do Ipseng quanto das soluções que devem ser implantadas para resolver, está tudo corretíssimo. Não quero me delongar ou aprofundar nisso, porque todos têm muito conhecimento e falaram com muita propriedade. Mas o que me preocupa é que, para nós, trabalhadores, nós, usuários, nós que estamos aqui mais uma vez aqui, lá fora, que não coube todo mundo aqui, não é questão de ficar cansativo, é uma questão que nós nunca vamos nos cansar, é óbvio, essa luta é eterna e vamos sempre estar lutando, mas é porque nós ficamos sempre numa expectativa de que aqui na Assembleia Legislativa, esse espaço da Assembleia Legislativa seja utilizada também como instrumento de solução. Não só um espaço de protesto ou da manifestação ou das, como é que falam, dos deputados virem dizer que concordam com a gente ou que são solidários a gente, entendeu? Eu estou falando isso porque eu percebi que a diversidade de deputados e partidos que falaram antes no início aqui da audiência é interessante. Tivemos oposição, situação, vários partidos. É muito interessante isso, a gente está numa audiência pública falando de um problema de serviço público e essa diversidade de posições, de posição não, que todos falaram na mesma linha, que defende o IPSENG e são solidários a nós, usuários. Mas essa diversidade de partidos e de linhas políticas. Mas aí vinha a grande pergunta. se para nós, servidores, não é a primeira vez e nem vai ser a última que nós estamos aqui fazendo essa audiência pública sobre o IPSENG, já foi feito seminário, já foi feito manifestações, os trabalhadores do IPSENG fizeram greves, ano passado e ano retrasado, foram várias greves em prol dessa questão de defesa, mas se não é a primeira vez e se há essa, vamos dizer assim, esse consenso entre os deputados, entre os partidos de que há necessidade de resolvermos a questão do IPSENG, por que então isso até hoje não foi resolvido? Porque nós estamos passando por governos, estamos passando por governos, governos há oito anos atrás, discussão do IPSENG aqui na Assembleia Legislativa. O governo iniciou com o sequestro do nosso recurso, criando o Caixa Único, aí vem uma campanha eleitoral e o próximo fala que vai acabar com isso, que não estava certo, que tem que ser eleito para mudar isso. É eleito. Aí vem um outro governo que foi eleito e resolveu manter o Caixa Único, não acabou. Aí vem agora e acetou o governo com o mesmo discurso nas eleições. O problema do IPSENG foi a retirada do dinheiro, o Caixa Único, a não autonomia, o desvio do dinheiro, vou resolver. Foi eleito. E agora nós vivemos com o mesmo problema. Dizendo isso, estou querendo chamar a atenção dos senhores deputados e frisar isso com eles, porque da nossa parte, deputados, da nossa parte, servidores, o que podemos fazer, fizemos. Normalmente, o nosso instrumento de luta é a greve. Se fosse em um hospital público, a gente parava. Se fosse em uma empresa qualquer, a gente parava e ia para cima do governo com a pressão da questão da paralisação de serviço. Fica complicado para os servidores do IPSENG utilizarem esse instrumento como arma, como luta, porque eles sabem que o governo vai ficar rindo. Porque, a partir do momento que eles fizerem a greve, quem vai ser prejudicado somos nós, servidores também. A partir do momento que o serviço for suspenso, a economia, é porque não está gastando e o prejuízo vai ser dado ao próprio servidor. Não haverá um usuário externo para estar reclamando, uma empresa para não estar dando lucro e, com isso, trazer prejuízo ao governo. Bom, então, ficam restritos os instrumentos de luta dos servidores do IPSENG para defender esse patrimônio ou instituto. Claro, podemos fazer manifestações de rua, podemos estar denunciando na imprensa, coisa que já fizemos várias vezes. Bom, então não depende muito de nós, servidores. Nós vamos continuar lutando, mas os nossos instrumentos de luta são restritos. Nesse sentido, eu queria fazer um apelo aos deputados. Todos eles falaram que a gente não precisamos convencê-los. Todos têm concordância de que temos que mudar essa situação. E todos eles também concordaram que depende de uma ação do governo. A discussão do governo de que não tem recurso, por isso que está esse caos do IPSENG, não procede. A discussão que tem que buscar recurso para injetar no IPSENG não procede. O recurso que existe hoje de arrecadação seria suficiente para a manutenção do sistema de saúde. O nosso problema é a não utilização do recurso. Então, é gestão. É uma questão prática. Para de pegar o nosso dinheiro e levar para outra coisa. Pega o nosso dinheiro e paga o seu ornecedor. Ponto. Aí vem, aí vem, deputados, a grande pergunta, a Badia propôs. A saída seria, manda o Zema sentar com a gente que a gente dá a solução para ele. Ele não vai sentar. Nós tivemos esses dias com o secretário de planejamento e demos a solução para ele. Não quis a solução. Por quê? Porque, como os outros governos, está cômodo, está cômodo pegar o nosso dinheiro, resolver outros problemas e deixar servidor reclamando de serviço de saúde lá no seu canto. Está cômodo. Como podemos tirar o governo dessa comodidade e não precisa nem dele sentar com a gente? Porque a solução é simples. Para de usar o nosso dinheiro. Ele não precisa sentar com a gente para ouvir isso. A proposta que eu trago... Aí eu trago, gente, eu trago uma proposta concreta de ação. Eu acho que a gente, como a Beatriz falou, a ideia é de a gente sair daqui com propostas. A minha proposta, que foi discutida inclusive com algumas entidades de ação, é simples. Já que estamos aqui em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, vamos solicitar aos deputados que eles engrossem essa luta não só com a solidariedade das palavras e com as ações igual a uma audiência, mas com outras ações políticas, concretas. Quais? Se tem essa diversidade de partidos e de políticos solidários à nossa causa, e se o governo depende dessa diversidade de políticos aqui na casa, para os outros interesses dele, que definam, enquanto uma ação política, que isso é possível, deles, das bancadas, de todos os deputados, eu vou falar de uma forma direta ou popular, mas vocês devem ter outros termos regimentais para isso, mas que simplesmente boicote as ações do Zema Política aqui, projetos, emendas, qualquer coisa que ele encaminhe, boicote, não votem, não discutam, enquanto ele não definir a questão do Ipseng. Se tem recurso e é uma questão de iniciativa administrativa, não tem por que ele não fazer. E vocês têm esse poder, vocês vão ter esse poder, ele precisa de vocês para a tramitação de qualquer outra coisa aqui dentro. nesse sentido, proponho, faço essa proposta objetiva a vocês e aí vermos qual é a forma de efetivar isso, de como que os deputados podem estar efetivando essa ação e obrigar, e assim o Zema resolver essa questão do Ipseng. Depois, continuamos discutindo o resto aqui dentro e os deputados com o governo. É apenas isso que eu queria estar apresentando e agradeço. Carlos, somos solidários ao seu discurso. A ideia realmente é essa, é dificultar a aprovação de qualquer projeto do governador aqui na Assembleia a partir do momento que ele venha a prejudicar qualquer servidor estadual e assim será. Pode ter certeza. eu vou passar, eu tenho um compromisso de agenda, gostaria muito de continuar com vocês, mas reforço aqui o que foi dito no início de apoio total e restrito à causa de vocês. Vou passar agora à presidência da deputada Beatriz Serqueira, no qual, com certeza, ela conduzirá da melhor forma possível. Um abraço a todos. Obrigada. 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 Bom, pessoal, então, boa tarde de novo. Nós vamos dar sequência aos trabalhos. Deixe-me só combinar uma questão com vocês, que é a seguinte. Às 18h30, nesse mesmo espaço, vai acontecer uma audiência pública também muito importante da Comissão de Direitos Humanos. Nós já verificamos aqui na casa, pelo tamanho que será a audiência, não tem outro espaço disponível a não ser esse. Então, esse é um pouco o nosso limite dos trabalhos aqui, às 18h, para ouvir toda a mesa, para ouvir o presidente do IPSENG, para ouvir as intervenções, retornar. Na última audiência pública que nós fizemos, que foi dos servidores da junta comercial, nós elaboramos uma série de requerimentos que, depois, hoje não pode ser aprovado, porque não tem quórum para sua aprovação, mas que vai ser apreciado na próxima reunião da administração pública. Então, é importante exatamente isso, nas falas que nós possamos apontar. A fala do Carlinhos, ela não é um requerimento, porque é um posicionamento político, que está lançado aí ao desafio para todos aqueles que estão fazendo discurso em defesa do IPSENG, que pressionem o governo do lugar que está. Cada um pressiona do lugar que está. Eu só queria chamar bem a atenção um pouco para que o roteiro, um pouco que o professor Betão nos disse. Nós estamos em um outro patamar de luta nesse momento, desse ano de 2019, porque, daqui a pouco, chegará a esta casa uma proposta de discutir o problema do Estado e aí está sendo dito já nos meios de comunicação que essa é a nossa única saída e a saída da renegociação da dívida do Estado com a União, a moeda de troca somos nós, nós servidores públicos. Então, nós precisamos nos entrincherar na defesa do nosso patrimônio, como, por exemplo, é o IPSENG dessa audiência pública, mas nos entrincherar na perspectiva de que nós não paguemos a conta, porque, senão, o processo que virá de massacre e de diminuição dos serviços públicos é muito grande. Eu não sei os percentuais de contratação em cada setor que está aqui, mas, por exemplo, na educação, nós chegamos ao final do ano passado com 140 mil contratações temporárias. Então, esses 140 mil postos de trabalho são 140 mil possibilidades de terceirização, de privatização, de fusão de turma, de fechamento de escola, que é o que está chegando na comissão de educação, e aí você superlota turmas, escolas. Então, é um processo de muita luta que precisará ser feito nesse ano. A comissão de administração pública é uma trincheira importantíssima. Foi por isso que nós optamos por uma das comissões. Vocês sabem, cada deputado pode escolher atuar como titular em duas comissões. Por isso que nós escolhemos atuar na comissão de administração pública, porque toda a nossa vida, enquanto servidores públicos, passará por esta comissão. Então, essa é uma comissão que é muito importante. Nós precisamos cuidar dela com muito zelo para que todos os nossos interesses nós sejamos plenamente ouvidos nas nossas demandas aqui. Eu vou passar agora a palavra para a professora Helene Cristina Ribeiro, que aqui na mesa está representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindicato Único de Minas Gerais. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos... Agradecer, Bia, por chamar essa audiência tão importante para nós, para debatermos realmente a questão do IPSENG no Estado de Minas Gerais. E agradecer a todos os presentes que estão aqui compondo a mesa. Bom, o primeiro item que contemplaria todos aqui seria o resgate das propostas aprovadas no Fórum Regional do IPSENG. Se tivesse hoje implementando o que foi aprovado, nós não estaríamos nessa audiência. Devido a despesas e que gerava despesas, fizeram a gente de bobo e a gente participou e nada foi implementado. Bom, tivemos algumas alguns pontos aqui que já foram citados pela Badia, que foi a auditoria da dívida, que a gente também acha que tem que existir para saber de onde vem o dinheiro, para onde vai. O resgate do FUNPENG, desde 2013, está no caixa, ele foi desviado, ele é do servidor, e nós queremos que ele retorne aos fundos do IPSENG. A avaliação patrimonial dos imóveis do IPSENG. O IPSENG tem um patrimônio riquíssimo e não está sendo contemplado, não é feito o devido aluguel, o devido resgate desse dinheiro e o servidor não usufrui nada disso. Eleição direta para todos os conselhos e câmaras de beneficiários do IPSENG. Há anos que não há essas eleições e, em muitos lugares, a gente não sabe nem quem nos representa. Abadir também falou do orçamento autônomo e com independência financeira. O IPSENG dá conta disso e nós precisamos. Outro item que é importantíssimo, que, se o governo tiver dificuldade para gerir o IPSENG, o funcionalismo dá conta de gerir o IPSENG. em alguns momentos, nós propomos uma comissão que tivesse a participação do servidor. Nunca nos foi oferecido isso. Nós fomos ouvidos, mas nós não participamos da gestão. Nós queríamos essa autonomia também para o servidor. A renegociação de todos os contratos que já estão pendentes para que não se interrompam tratamentos vitais, como nós temos quem faz tratamento de câncer e quem está lá na ponta, como nós estamos no interior. Eu sou de Uberlândia, para quem não sabe. Ampliação de todos os atendimentos, de cotas e todos os procedimentos que nós temos ainda, mas são insuficientes. Temos também das questões regionais, o hospital de Uberaba está sem pagamento e ele encerrou o atendimento, queremos que reabram esse hospital muito importante para lá. Araxá também está sem pronto-socorro. Uberlândia tem pronto-socorro ortopédico e cardíaco. Nós queremos todos os atendimentos. Temos o hospital OMC, ele ameaçando a fechar por falta de pagamento. Ainda não aconteceu, mas há a ameaça. Temos o projeto, desde 2013, a Bia participou conosco enquanto coordenadora do Sindhute, nós já fizemos o trabalho com todos os deputados que a construção do hospital regional do Ipseng em Uberlândia foi tirada no fórum que fosse prioridade e até hoje nós não temos resposta. Nós queremos e justifica, sim, uma construção do hospital lá porque nós sabemos da dificuldade em contratar trabalhadores lá por causa da Unimed. sabemos também que a culpa da descapitalização do Ipseng não é do servidor porque nos é cobrado 3,2 mensalmente antecipado antes de nós recebermos já está na conta do Ipseng. O Estado é que não tem feito a contrapartida do 1,6 que ele tem que contribuir, ele não contribui há anos e se tem alguém quebrando o Ipseng não é o servidor porque nós pagamos antecipadamente. Então, o problema do Estado hoje é problema de gestão de prioridades e de vontade política. E nós queremos que esse fórum saia daqui, Bia, com uma resposta para esses problemas. É inaceitável que o servidor pague duas vezes. O que está acontecendo? Terminam-se as cotas, os médicos falam, eu atendo, mas se você pagar R$ 40,00 a mais, eu atendo, você não tem direito a duas consultas com o pediatra no mês, a outra é R$ 150,00. Nós temos que denunciar e fazer valer. Ele é beneficiar, ele é contratado do Ipseng, que ele realmente respeite que o servidor já está pagando o plano de saúde. E também nós temos os casos dos cirurgiões, um caso nosso específico de Uberlândia, que nós temos a liberação das cirurgias, em alguns casos eles cobram o anestesista que não tem convênio com o Ipseng, aí o presidente está do meu lado aqui, a gente, que se faça esse convênio para que viabilize essas cirurgias, porque geralmente é cobrado do usuário o serviço do anestesista. E o pré-natal também, que nós não temos, as nossas grávidas dão à luz no Hospital Santa Marta, mas não conta com o pré-natal, ela tem que fazer particular. Então, gente, é só alguns dos problemas que nós temos e que nós precisamos de resposta. Eu acho que essa audiência cumpre muito bem este papel de denúncia, mas nós queremos o além desta audiência. quero citar aqui a companheira Catarina, que é brava guerreira nessa questão do Ipseng, lá em Divinópolis, e a companheira Neuza Chagas, em Uberlândia, que tem feito esse enfrentamento durante 40 anos. Então, nós estamos aqui hoje resgatando uma luta de décadas e nós queremos respostas. Que bom que os deputados estão sensibilizados conosco, mas nós precisamos mais do que isso o compromisso do governo e a autonomia do gestor do Ipseng, que ele possa dar as cartas, que ele possa decidir, que ele possa mandar pagar, que ele possa resolver os nossos problemas e não submeter a ser ouvinte, como nós já vimos algumas vezes, e simplesmente não ter autonomia para resolver. Então, deixo aqui a colaboração do Sindiúti e, realmente, nós estamos ansiosos que agora vai que nós consigamos realmente uma resposta para as nossas reivindicações tão justas, porque nós já contribuímos com o Ipseng há mais de 100 anos. É do servidor, é patrimônio do servidor e nós vamos lutar por isso. Obrigada, Elaine. Vamos agora ouvir o Geraldo, Antônio, que é diretor e coordenador político do Sindi Públicos, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Eu queria cumprimentar todos os deputados presentes e os ausentes, os que já saíram, estavam presentes, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. queria aproveitar também que é o Mês das Mulheres e cumprimentar as colegas Catarina do Sindiúti, Alcenira do Sindi Públicos e Antonieta do Sisi Pisseng e, em nome dela, saudar todos os demais servidores públicos aqui presentes e, em virtude da luta que elas desempenham para manutenção do atendimento médico hospitalar do Ipseng, com a luta histórica. Agradecer a Beatriz pela iniciativa da audiência pública, porque, senhores deputados, muito embora a gente imagina que da audiência pública não saia nenhum resultado autorizativo que venha de imediato resolver as situações pelas quais nós vamos estar aqui colocando, mas é através da audiência pública que saem propostas como essa do Carlinhos, que, inclusive, era minha, mas ele me antecipou, mas parece que ele fica pensando o que a gente pensa, que era para que os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais fizessem um compromisso com os servidores públicos, uma espécie de treinamento para que eles já fiquem bem treinados para as situações vindouras, principalmente da reforma fiscal, e que não vote propostas do governo antes que esse governo resolva colocar em dia não só a situação do IPSENG, mas também até para saudar o companheiro Sargento Rodrigues, que é também um lutador não só da área do IPSM, mas também nos ajuda muito na questão do IPSENG, para que o governo lembre de repassar os recursos devidos a essas instituições para que elas possam voltar à sua normalidade. E vou dizer normalidade, gente, porque no caso do IPSENG existe uma anormalidade, e uma anormalidade que nos preocupa, muito embora eu não quero ser repetitivo, mas eu vi o deputado da região sul de Minas reclamando do não atendimento do hospital renascentista em Pouso Alegre, paralisou esta semana. Eu vou colocar para ele também que hoje nós recebemos no Sinto de Públicos a notícia de que a Santa Casa de Lavras também paralisou o atendimento. Nós temos hospitais importantíssimos credenciados ao IPSENG que estão paralisando o seu atendimento por falta de pagamento. A notícia que eu trago de Muriáer é que até dia 28 os hospitais de Muriáer seguram, mas a partir do dia 28 de março não tem mais como segurar. E aqui eu falei de quatro ou cinco cidades, cidades que têm atendimentos regionais, como por exemplo Pouso Alegre e Muriáer, um está na ponta no sul, outro está aqui na zona da mata, que são responsáveis por atendimentos médicos hospitalares de servidores públicos, inclusive de outros estados, como no caso de Muriáer, atende servidores que estão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, às vezes até aposentados, e no caso de Pouso Alegre, servidores que porventura mudaram para São Paulo ou para a capital ou interior, que às vezes vão buscar atendimento médico hospitalar em Pouso Alegre, devido à qualidade que lá existe para esses atendimentos, mas nós estamos perdendo. E perdendo por quê? A normalidade que existe no Ipseng de um tempo para cá, de não pagamento a hospitais credenciados, a clínicas e laboratórios. Veja bem, Beatriz, desde junho que o governo está devendo hospitais, clínicas e laboratórios, na sua maioria, mês de junho, junho de 2018. Agora, qual empresa que consegue fazer uma gestão administrativa no hospital, numa clínica ou num laboratório com pagamentos atrasados de uma instituição que ela presta serviço como o Ipseng sem receber desde o mês de junho? E, além do que, a maioria dos hospitais estão com problemas de recebimento de pagamento, inclusive da questão do SUS, tanto federal como estadual. Então, a dificuldade de saúde no Estado de Minas Gerais passa por essa anormalidade que eu estou querendo colocar para os senhores deputados e os nossos colegas servidores públicos têm ciência disso, porque vive na pele isso todos os dias. Então, nós contamos com o apoio de, mais uma vez, de muitos deputados aqui que já são históricos na defesa do Ipseng, há poucos minutos estava aqui o Carlos Pimenta, o Allen Santiago, o Sargento Rodrigues e agora os novatos que estão chegando. Beatriz, nessa luta eu não posso nem falar que é novata, porque passou a vida dela toda lutando nesse aspecto quando era sindicalista, acho que não deixou de ser, não é? Então, é uma vivência que nós temos no dia a dia, gente. Agora, eu queria colocar para os deputados, e eu gostaria que o presidente do Ipseng desse para a gente uma resposta, é que o Ipseng não está repassando, não está repassando, não é só os 3.2 que saem do nosso contra-cheque, ele não está repassando, e desde já um bom tempo, o 1.6, que é uma obrigação patronal, além do que, acredito que também a co-participação que nós pagamos por alguns procedimentos, também não está sendo passado para o caixa do Ipseng. Aliás, caixa do Ipseng não existe, não é, gente? Porque o Ipseng perdeu a autonomia. Então, na verdade, não é o caixa, é os presidentes do Ipseng que têm que ir de pires na mão na secretaria de fazenda, não é? E uma secretaria de pessoas que não têm tanta sensibilidade, me desculpe, mas quem mexe com dinheiro não tem tanta sensibilidade assim, principalmente para a área da saúde, não é? E aí, se eu agredir alguém, me desculpe, mas é o que eu penso. E a questão da sensibilidade, ela é fundamental na hora da questão da prioridade. Se a colega do Cinto de Saúde falou muito bem, a prioridade principal de nós, seres humanos, é a defesa da vida. E se nós não temos como ter atendimento médico hospitalar, nós, servidores públicos, mas também em toda a sociedade, no caso, pelo SUS, para socorrer a nossa principal função, que é a vida, sem a vida nós vamos morrer e não somos mais nada, o que vai acontecer? Então, é uma situação muito delicada que a gente traz, mas que está generalizada em todo o Estado. eu coloquei aqui exemplo da região da Zona da Mata, coloquei exemplo da região sul de Minas, mas nós temos problemas na região oeste, onde eu citei o nome da Catarina, que é uma lutadora lá na região, temos problemas na região da Helane, que não é só Uberlândia, paralisou praticamente todo o atendimento na cidade do governador, que é Araxá. o governador, a cidade, Beatriz, do governador não tem atendimento médico hospitalar, os hospitais não estão atendendo nós, servidores públicos. A região do Vale do Mucuri, eu tenho certeza que tem gente aqui, e eu tenho um exemplo do Mucuri que eu gostaria de colocar para os deputados, porque lá no Sindipúbico, eu citei a Alcenira, uma das guerreiras, é porque ela recebe, ela é a válvula de escape de receber as demandas médico hospitalar lá no nosso sindicato, que representa a base de administrativos, nós estamos com um colega aí, chama Carlos Gardelo, ele está ali no meio das pessoas ali fora, ele está sem poder caminhar, ele está com problema no tendão, no joelho, precisa fazer uma cirurgia em caráter de urgência, porque senão ele vai ficar aleijado, não é, senhor Carlos? Você deve estar me ouvindo aí. Agendaram a cirurgia para ele, saiu lá de Machacaliz, que está na divisa com a Bahia, chegou aqui no hospital do Ipseng, e a moça falou para ele que infelizmente não poderia fazer a cirurgia. É ele ali, não é? Pois é, então está aí. Depois você pede até a fala para você relatar isso para os senhores deputados, os problemas que estamos vivendo na pele, servidores públicos de Minas Gerais. Um outro colega nosso lá da cidade de Luz ligou hoje para nós, ele fez uma cirurgia mais uma vez no braço, infelizmente a cirurgia não deu certo, só que agora ele está precisando de fazer um exame que o médico solicitou uma citrografia, na região não consegue fazer, e em Belo Horizonte também não consegue fazer o exame. Então a situação, gente, ela está generalizada em todas as regiões do Estado, mas vou voltar aqui também para a região metropolitana. Nós estávamos até pouco tempo com a região metropolitana dentro de uma normalidade, hospital atendendo, lá no centro de consultas atendendo, só que agora a situação virou uma catástrofe. o hospital do Ipseng, senhores deputados, precisa passar por uma nova gestão para que ele possa voltar a dar o atendimento que ele dava e que nós esperamos que venha a dar o mais rápido possível. E por último, Beatriz, eu já vou concluir, é uma proposta, não é igual a situação do Carlin, que é uma questão política, que vocês deputados, nós temos uma reunião aí de sindicatos que defende o Ipseng, nós vamos estar cobrando de vocês essa questão, essa proposta do Carlin, através das lideranças de todos os partidos, mas a proposta que eu trago é que eu andei conversando com algumas direções de hospitais e eles estão solicitando, e aí a proposta vai ao presidente do Ipseng que está aqui presente, para que haja um escalonamento, um escalonamento de pagamento a esses hospitais, clínicas e laboratórios do Estado, para que eles possam se programar à administração de suas entidades. Eles não podem conviver com, por exemplo, eu disse, o atraso do pagamento vem desde o mês de junho, mas eles não têm certeza se eles vão receber julho, agosto, setembro, se vai ser agora em abril, se vai ser em mais, se vai ser julho, eles não têm certeza, então, por que eles estão paralisando o atendimento aos usuários do Ipseng? É porque eles não têm mais como administrar esse caos financeiro pelas quais as entidades dele passam. Muito obrigado, era isso. Obrigada, Geraldo. Pessoal, a Sheila Fernandes, que é diretora do SINDAP, está aqui conosco? Sheila? É do SINDAP, Sindicato dos Agentes Penitenciários. É a Beatriz, a Beatriz Anitta. Anitta. Como eu consegui ler Sheila? Que coisa! Realmente, eu sou professora primária, isso jamais poderia acontecer comigo. Eu queria te convidar para compor a mesa, você foi convidada para estar conosco, por favor, para fazer suas considerações, que eu vi a sua inscrição aqui, que a gente não te achou no início dos trabalhos. Nós vamos ouvir agora... Pessoal, primeiro, eu quero dar um retorno. Várias, eu estou recebendo dezenas de mensagens pelo WhatsApp, de uma pauta, eu leio o WhatsApp, de uma pauta que está trazendo muita angústia para quem é da educação, que é a escola de tempo integral. Por todas as mudanças e dificuldades que nós estamos enfrentando, amanhã, 9h30, amanhã, quarta-feira, às 9h30, terá a reunião ordinária da Comissão de Educação. Então, nós trataremos essa questão lá com requerimentos, com aquilo que precisar ser tratado. Então, estou dando coletivamente essa resposta ao que eu já estou respondendo às pessoas que estão nos procurando, mas é muito grave mesmo o que está acontecendo e nós procuraremos tratar amanhã durante a reunião da Comissão de Educação. Nós vamos ouvir agora... Nós vamos ouvir agora a Maria Diná Gonçalves, que é integrante da Comissão de Usuários de Oncologia do Ipseng. Bem-vinda. A gente está combinando aqui uma média de cinco minutos para cada intervenção. Está bem? Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Estou falando... Faz parte da Comissão de Pacientes do Ipseng. Sou uma paciente oncológica, e espero estar representando os pacientes que estamos lá na ponta desse tratamento tão dolorido, tão penoso, e que ainda contamos ou não contamos com uma assistência completa como a gente deveria ter. A nossa principal reivindicação é quanto à regularização das compras de medicamento para o hospital e também de equipamentos. Nós já tivemos interrupção de tratamento por causa de queima de equipamento, equipamentos que são essenciais à manipulação de medicamentos. E isso causa uma dor muito grande no paciente, porque o que nós temos visto, presenciado, somos testemunha, é de que eu, por exemplo, estou fazendo um tratamento há dois anos e meio. Quando eu comecei a fazer esse tratamento, o corpo clínico atendia, em média, 300 pacientes por mês. Hoje, ele atende 1.200 pacientes por mês, com o mesmo corpo clínico, o mesmo número de médicos, o mesmo número de enfermeiros, com as dificuldades que foram acrescidas nesse tempo todo. Então, é uma coisa muito penosa para nós que estamos na ponta. E o que a gente reivindica é a regularização das compras de medicamentos, principalmente para a área oncológica, que não pode esperar. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para fazer uma reivindicação que é uma observação minha. Eu observei que tem servidores, servidores de uma maneira geral, que não contribuem para o nosso instituto. Nós precisamos fortalecer o nosso instituto. Principalmente, o servidor do Ipseng, ele não ser associado ao instituto, eu acho que ele está enfraquecendo o próprio emprego dele. Então, eu solicito, peço a sensibilização de nós, servidores, que nós voltemos a contribuir naquela época em que nós fomos desobrigados de contribuir. Muitos optaram por outros planos de saúde, mas que fortaleçamos, que a gente volte a fortalecer o nosso instituto. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. a regularização das compras, o melhor equipamento para os nossos médicos trabalharem, tanto o equipamento físico quanto humano. Precisamos de mais enfermeiros, de mais médicos que ficam sobrecarregados, que atendem com o horário marcado de 15 em 15 minutos, e é muito sofrido para todo mundo. E, para finalizar, eu queria dizer que agora eu vou me aliar à Fiesp e vou dizer que nós não podemos pagar o pato. Ok? Só isso. Obrigada. Nós agradecemos muito. Queria pedir à consultoria se nós pudéssemos formular requerimentos dentro do que ela acabou de nos apresentar, sobre a regularização das compras e a reposição dos equipamentos. A gente não pode aprovar requerimento nessa audiência, porque a gente não tem número de deputados efetivos da comissão aqui presentes, e também porque nós estamos... A audiência é uma fase específica nesse rito aqui do processo legislativo, mas a gente aprecia na nossa próxima reunião. Então, agora, nós vamos ouvir a Anitta, que eu chamei carinhosamente de Sheila. Desculpa, está? Mas vamos, então, Anitta, seja bem-vinda. A gente está combinando em média cinco minutos para a intervenção de cada participante aqui inicial da mesa, e, na sequência, nós vamos ouvir todo o plenário, nós vamos ouvir o presidente do IPSENG, e, na sequência, as intervenções conforme inscrição. Desculpa, de forma alguma. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Beatriz pela oportunidade que está nos dando de discutir essa situação tão difícil, essa situação de caos em que nos encontramos com o nosso instituto. eu comungo com todas as falas que aqui tiveram sobre todas as dificuldades que nós, como servidores, estamos passando para ter um pouquinho de assistência médica, médico e hospitalar. Eu, como representante do sistema prisional, que tem uma peculiaridade onde nossos servidores estão adoecidos pela especificidade da função. E, hoje, mais do que nunca, eu acho que eu nunca, na minha vida, eu aposentei, tenho 30 anos de serviço, esses 30 anos eu usufruí do IPSENG. Então, eu posso falar de carteirinha, presente ali no IPSENG. e foi ali que nós chegamos até a parte que fala até quando, como nós somos tratados por todos os governos. Saúde é primordial. Hoje, nós tivemos aqui nessa mesa vários deputados nos dando apoio. Nós agradecemos o apoio deles e contamos com a lealdade deles no que tange a nossa luta com o IPSENG. Eu estou falando que eu aposentei, mas continuo na minha luta pelo prisional. Só que a minha luta hoje, mais do que nunca, é a favor do IPSENG, do nosso patrimônio. Por quê? Nós temos que mostrar para todos os governadores, para todos os gestores que entram como líderes, que nós não temos que abrir mão dos nossos direitos. E assim, nós não vamos fazer. O IPSENG é patrimônio do servidor, não é do Estado, e muito menos dos governos que chegam e fazem o que bem querem. Nós tivemos, e vocês sabem, no governo do Aécio, a Anstasia, nós perdemos o fundo previdenciário. Já foi falado aqui. Na calada da noite, dentro dessa casa, foi retirado e extinguiu o nosso fundo previdenciário. foi aqui dentro, com aval de deputados dessa casa. Por isso, eu falo, vamos, gente, pegar no pé deles, nós vamos discutir. É dentro dessa casa. É aqui que nós temos que cobrar. E mais, nós também somos totalmente contra entregar a verba, os recursos, que são retirados os nossos contra-cheques para poder pagar contas que não nos diz respeito. Eu só vou falar uma realidade. O hospital, o centro de especialidade médica, ele está totalmente desabitado. Vocês podem ir lá. Entre dez consultórios, três estão funcionando. Os corredores do centro estão vazios, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. O odontológico nem se fala. Os nossos médicos aposentaram. os nossos administrativos foram da maioria do MGS, porque até hoje não teve concurso para poder repor o material humano dentro do Ipseng. E nós, o que vemos? Não tem atendimento, porque não há médicos, não tem o administrativo para levar o prontuário para os médicos que estão atendendo para saber o histórico do que está acontecendo, porque ali a gente não tem continuidade de tratamento. Então, nem o prontuário está chegando para os médicos que estão atendendo no Ipseng. A situação é muito complicada. Nós não vamos abrir mão. A luta só começou. Eu falo que eu coloco toda a minha energia nessa luta e não abro mão. e vou falar para o senhor governador Zema. Ele é a favor da reforma previdenciária que está aí. Agora, sem saúde, senhor governador, nós não chegamos a trabalhar até 70, 80 anos, não. Se vocês querem, então, nós não vamos ter saúde, não. Esse é só o início, é só a sinalização. Nós tivemos, só para terminar, nós tivemos com um grupo de entidades sindicais, com o Geraldo, Carlinhos, e fazendo, nós fomos recebidos pelo secretário de planejamento, o doutor Otto. Realmente, se você vai até o governo, eles não conhecem a nossa realidade, eles não sabem nada, nem sabem qual caminho seguir. nós fomos questionar dos recursos e ir para o Caixa Único para a fazenda. Nós não aceitamos também que vá para o Caixa Único do Estado como um todo. A verba é nossa, nós vamos gerir. Só o que ele falou? Que não sabe, que não tem conhecimento se o Ipseng é autossuficiente. E ficou de nos marcar uma nova reunião, o que não aconteceu, para trazer essa resposta, para discutir com a gente. Então, eu acho que é apenas mais uma tirada de corpo, só para começar. Então, nós estamos aqui, nós vamos lutar firme, eu não abro mão dessa luta com meus companheiros Geraldo, Carlinhos e todos que estão aqui. E é isso, nós estaremos por nós até o final. Obrigada. Obrigada. Pessoal, antes de passar para o presidente do Ipseng, Marcos Vinícius de Souza, quero aqui deixar dois convites, exatamente um que tem a ver com a Previdência. Próximo dia 11 de abril, às 14h30, nós faremos na Comissão de Educação uma audiência pública que vai debater os impactos da reforma da Previdência para os trabalhadores em educação da rede pública e da rede privada. E, no dia 12 de abril, que é uma sexta-feira, a audiência pública na Comissão do Trabalho, que é presidida pelo deputado Celinho do Citrocel, vai debater a questão da reforma da Previdência para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Então, sim, estou trazendo essas duas agendas porque nós, a disputa do que é o conteúdo dessa reforma, é uma disputa muito importante. Se a gente não compreender e não multiplicar, o governo vai convencer parte da população de que tem uma nova previdência vindo por aí e que a capitalização individual é uma coisa boa porque cada um vai cuidar do seu próprio dinheiro. Mentira. É o mesmo processo que foi feito no Chile, 30 anos depois, os aposentados no Chile estão na miséria. Então, a gente precisa compreender o conteúdo da reforma. Então, nós estamos fazendo esses processos. Se eu não me engano, amanhã, dia 4, eu vou confirmar e daqui a pouco eu vou convidar também a Comissão de Mulheres vai estar fazendo o debate sobre a reforma da Previdência e as mulheres. Que dia é, Leninha? Nós vamos confirmar aqui também para que nós possamos trabalhar. Porque, na verdade, quem tem, quem faz parte do processo de luta como nós fazemos, trazer as nossas pautas aqui para a Assembleia é um dever nosso. Porque, quando nós não fazemos isso, as outras pautas do poder econômico estão aqui. Então, nós que somos oriundos da luta popular, do movimento sindical, é fundamental para manter essa relação, inclusive, de confiança e do porquê chegamos até aqui, fazer desse espaço um espaço que traga e debata e dispute as nossas pautas na nossa perspectiva. É assim que os nossos mandatos estão trabalhando. Então, vou passar para o Marcos Vinícius, presidente do Ipseng. Nós também convidamos o Otto, que é o secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Eu queria consultar se foi mandada alguma justificativa pela ausência. Aqui está assim, falta e não fala nada. Porque é a segunda audiência que eu proponho, a outra foi sobre a situação dos servidores da junta comercial, o governo foi convidado, não apareceu e nem dá satisfação. Fico pensando, a gente falta na escola, não dá satisfação, o que acontece com a gente? A gente falta lá no hospital do Ipseng, no seu horário de trabalho, o que falta com a vida da gente? A gente tem tarefas a cumprir. E o poder público tem a obrigação de vir, o executivo tem que vir ao legislativo cumprir essa tarefa. Porque a audiência pública, eu sei, às vezes, da angústia que a gente sente, porque eu já participei de muitas delas, às vezes, não dá um efeito imediato. Mas ela é fundamental, no mínimo, para a escuta, no mínimo, para dizer, olha, está aqui, não está bom, olha, presta atenção na gente. Então, esse processo que está aqui com tanta gente que não coube no auditório é fundamental. Assim, olha, estamos atentos ao que vocês aqui nessa casa vão fazer, estamos dispostos a fazer a luta. Então, essa audiência por si só, que a gente traz à nossa escuta, ela é importante, é uma ocupação de espaço, gente. Quando a gente não ocupa, tem alguém ocupando o nosso lugar. Então, mas eu lamento profundamente e protesto pela ausência de quando a gente convida o representante do governo, o Marcos Vinicius tem a sua tarefa como presidente do IPSENG, está aqui conosco, mas o secretário de Planejamento e Gestão tem uma turma de assessoria, de subsecretarias. Ninguém, ninguém, de todos aqueles que estão lá, ninguém podia vir numa audiência pública de duas horas, de três horas, para escutar e fazer essa ponte, esse processo. Então, eu acho, vou estar sempre protestando quando a gente faz uma audiência que a gente convida o Poder Executivo e ninguém daquela pasta que o secretário não possa vir, às vezes tem alguma agenda anterior, mas ninguém, nenhum representante para dizer, olha, estou aqui, vou escutar e vou levar a demanda. Nenhum representante da CEPLAG não é correto, não é correto o tratamento nem com a Assembleia, mas, fundamentalmente, com os servidores públicos, porque isso aqui foi construído às muitas mãos, muita gente contribuiu para que nós fizéssemos essa audiência pública exitosa. Então, vou deixar aí meu protesto. A gente fez um debate sobre locais de trabalho da CEMIG, uma coisa essencial, a gente nem fica sabendo que está fechando localidades de atendimento da CEMIG, e isso vai prejudicar muitos municípios. Nós chamamos a CEMIG, a CEMIG daqui é tamanho, qualquer tanto de gente que trabalha lá, ninguém pode ser designado por presidente sequer para fazer a escuta daquilo que estava sendo dito. Então, um protesto feito, que é ao secretário de Planejamento e Gestão, mas, então, agora, Marcos, com você, para que você possa fazer as suas considerações iniciais a partir da escuta da representação do funcionalismo público aqui presente, e, na sequência, tem outras entidades também que estão aqui conosco, e, na sequência, a gente vai passar para o público aqui que está previamente inscrito. Com você. Boa tarde a todos. É sempre um prazer vir à Casa Legislativa. Eu digo sempre que, de todas as instituições que eu conheço, é sempre a mais bonita, no sentido de que, aqui, a gente realmente tem a oportunidade de falar diretamente com as pessoas. Isso é sempre muito importante. E aqui estou, então, para poder tentar responder aquelas questões que são possíveis de serem respondidas desde já, dar encaminhamento para aquelas que, eventualmente, eu não for capaz de prontamente responder. Cumprimentar aqui aos senhores deputados, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, que é a autora do convite para que aqui pudéssemos comparecer, agradecer, desde já, a oportunidade para poder falar aos senhores e todos os nossos ouvintes. Também pedi licença também para poder somente registrar, deputada Beatriz, que talvez, de fato, tenha existido algum problema de comunicação, mas o secretário Otto, de alguma forma, a mim, com o mil de comparecer também. Então, ele me chamou inicialmente e pediu para que nós comparecêssemos. Então, nós estamos vindo porque nós entendemos a importância de estar aqui e também por um pedido pessoal do secretário Otto Levy. Então, feito o registro, talvez não tenha o comunicado sido adequado, então, a deputada tem razão em fazer o registro, sem dúvida nenhuma. Cumprimentar a todos os presentes, em especial os servidores do IPSENG, que são os colaboradores que mantêm essa instituição centenária aberta e que me faz sentir muito orgulhoso de estar à frente dela. Na mesma proporção do orgulho, tem a responsabilidade de responder por ela. Isso, naturalmente, é muito importante e exige muito de nós. Mas vamos lá. Tentei relacionar aqui, ao longo das falas, aqueles pontos que são os pontos recorrentes, para poder tentar comentá-los. Se eu me esquecer de algum, por favor, me indiquem. A questão da vinculação do IPSENG à CEF, a questão dos atrasos na rede credenciada, a questão da dívida do IPSENG com os prestadores, a necessidade, colocada aqui pelo deputado Gil Pinheiro, Pereira, desculpe, de reestruturação do IPSENG, Sargento Rodrigues chamou a atenção para a complexidade do problema que nós estamos vivendo, também a necessidade de reconquistar a autonomia do IPSENG, deputado Betão, algumas outras falas também tocaram no mesmo assunto, Geraldo chamou a atenção para a questão do repasse da contribuição patronal ao Instituto, reclamou e reivindicou, assim eu entendi pelo menos, uma previsão de pagamento para os credenciados, em especial, a importância disso, também foi chamada a atenção da questão da necessidade, a Maria Diná, que está aqui ao meu lado, da regularização das compras hospitalares, especialmente em relação aos medicamentos oncológicos, também, uma questão recorrente colocada especialmente pela Abadia, foi a questão do concurso, também a questão novamente da autonomia, em síntese, é isso, vamos tentar então comentar, inicialmente dizer que o IPSENG, estamos lá no IPSENG tentando, de alguma forma, manter a instituição funcionando, com todas as dificuldades que o contexto nos impõe, o IPSENG ainda é um instituto que trabalha numa modalidade de contribuição dos servidores, em 3,2 dos seus salários, e 1,6 correspondente à parte patronal, isso, coloca em boa medida a instituição numa dificuldade em momentos de crise fiscal, então, de fato, há uma dificuldade acumulada da instituição, desde que eu assumi, eu resgatei todas essas informações, de recebimento dessa contribuição patronal, então, tem um acúmulo de valores devidos ao IPSENG, devidamente escriturado, mas, de qualquer forma, financeiramente não recebido. O IPSENG tem, então, uma dívida, hoje, com a rede credenciada, com seus prestadores, com seus fornecedores, da ordem de 300 milhões de reais, tem uma, também foi citado aqui a questão da dificuldade para pagamento seguro e pecúrio, são cerca de, pouco mais de 140 milhões, também, e tem o IPSENG, hoje, um orçamento da ordem de 1,2 bilhões de reais, tendo recebido, no exercício de 2019, cerca de 180 milhões de reais, integralmente utilizados para pagar a rede credenciada. Então, os pagamentos estão sendo feitos, mas com dificuldade. Então, por isso, que quando o registro foi feito aqui por vários deputados, no sentido de que o IPSENG ainda deve faturas do mês de julho, essa é uma realidade, nós estamos tentando enfrentar essa realidade, juntamente com o governo, recebendo os recursos se fazendo frente a esses pagamentos. O IPSENG está, apesar de toda essa dificuldade funcionando, foi chamada a atenção, inclusive, aqui pela colega Maria Diná, inclusive, com uma sobrecarga, na medida em que a rede credenciada está menor, exatamente em razão dessa dificuldade de pagamentos. Então, o hospital do IPSENG, os servidores do IPSENG, é que, em boa medida, tem garantido esse atendimento. Então, desde já, eu agradeço, inclusive, esse empenho e digo que nós vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando, para poder tentar melhorar essa situação. Esse é um grande desafio. A questão colocada da reestruturação do IPSENG é uma questão importante, especialmente com relação ao financiamento do IPSENG. nós temos algumas situações que precisam ser repensadas, nós temos uma contribuição mínima hoje, que ainda é de 30 reais, um valor que já está congelado há vários anos, isso causa uma dificuldade também financeira para o IPSENG. Temos algumas situações, a gente tem tido a oportunidade de conversar com alguns parlamentares sobre isso também, inclusive, recebi a deputada da BIA no IPSENG, preocupada que é em defender as causas dos servidores, explicamos algumas dessas situações, chamei a atenção especialmente para a questão do teto, então, mesmo servidores que têm os salários mais altos ficam limitados no teto de 250 reais, esse é um problema, e eu tenho dito que isso configura na minha avaliação particular uma redistribuição de rendas avessas, em que quem ganha mais paga um plano de saúde muitas vezes, num valor muitas vezes menor ao que deveria pagar. Então, estamos atentos a todas essas situações e discutindo internamente no governo como tratar isso. Certamente, boa parte dessas medidas exigirão um debate e um encaminhamento de projetos de lei aqui à Casa Legislativa para poder tentar fazer esse enfrentamento. Outra coisa que eu gostaria de registrar, e essa é uma oportunidade de se fazer isso de forma muito clara e muito objetiva, gostaria de aproveitar essa oportunidade, no sentido de dizer o seguinte, o Ipseng vai continuar existindo, ao contrário do que foi dito em muitas oportunidades, muitas vezes em redes sociais, o que o Ipseng acabaria, que o Ipseng iria para o SUS ou que o Ipseng iria fechar as portas, eu, pelo menos, estou trabalhando lá é para manter o Ipseng aberto. Então, a nossa convicção é de que o Ipseng continuará existindo. Evidentemente, evidentemente, se nós não melhorarmos e não resolvermos os problemas de gestão que lá estão, isso fica mais difícil. se cada vez mais nós tivermos uma retração na rede credenciada, se cada vez mais impusermos ao nosso serviço próprio a responsabilidade de absorver e essa capacidade infinita, naturalmente, a demanda que outrora era atendida de forma muito mais vigorosa na rede credenciada, isso ficará mais difícil. Então, o nosso trabalho árduo, a nossa dedicação diária é no sentido de resolver todas essas questões. Existe uma, claro, o Ipseng está nesse contexto de dificuldade fiscal pela qual passa o governo do Estado, então, os repassos efetivamente não aconteceram na integralidade e nos prazos que a instituição gostaria, entretanto, há um compromisso também do governo no sentido de repassar todos os valores que são devidos ao Ipseng. ainda que com alguma dificuldade em fazer esses repassos. Bom, a questão, sim, do Caixa Único. Também há uma demanda, então, do Ipseng, no sentido de rever essa situação, então, a presidência do Ipseng já registrou essa situação, então, há um pedido nesse sentido. Outro pedido importantíssimo, que também acredito que deva ser registrado, haja vista que essa foi também uma fala e uma reclamação recorrente aqui dos que me antecederam ao microfone, em relação ao concurso público. a presidência do Ipseng pediu o concurso público. Então, o concurso público foi reivindicado no sentido de repor a força de trabalho que a instituição veio perdendo nos últimos anos. Então, é mais uma medida da parte da presidência do Ipseng no sentido de garantir o funcionamento dessa instituição. Então, nós temos o compromisso e a responsabilidade de adotar todas essas medidas. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Acho que, para a primeira hora, acho que é isso. Obrigada, Marcos. Eu compreendo a dupla tarefa de representação que o secretário de Planejamento lhe outorgou. Mas, exatamente, pela luta que nós estamos fazendo, e o Carlinhos lembrou bem, uma luta que... Eu não sou nova, acho que não sei se foi o Carlinhos ou se foi o Geraldo, um dos dois lembraram. O Geraldo falou, eu não sou nova nessa luta e não sou mesmo, mas uma das lutas é exatamente para o retorno da autonomia. Então, a presença da CEPLAG enquanto secretaria de Planejamento e Gestão nos é muito importante. Respeito, agradeço por você estar aqui conosco, atendendo o chamado da nossa audiência pública, mas a CEPLAG também precisava estar, para que ela pudesse... Porque é a CEPLAG que faz o relacionamento do processo de negociação, inclusive, com o conjunto do funcionalismo. Então, se ela não estabelecer uma forma de estar presente onde as pautas, demandas, lutas dos servidores públicos estejam, nós estamos com um problema gravíssimo. Então, quando eu estive com você em reunião, e também estive em reunião com a secretária de educação, eu levei pontos muito concretos. Eu não levei o pedido de nenhuma região específica, eu não levei o pedido de nenhum servidor, mas, em ambas as reuniões, um dos meus primeiros pontos foi, meu pedido como deputada é que, no caso da secretária de educação, e no seu, e você me respondeu, abra, estabeleça processos de negociação com o sindicato da categoria. Essa relação é fundamental. os servidores públicos, eles conhecem o cotidiano do seu trabalho. Quando a gente negocia a pauta do servidor público, não melhora a sua vida dele. Toda a pauta de cada sindicato que está aqui, de associação, a pauta representa melhorar a vida, melhorar as condições da prestação de serviço público. Eu desafio alguém a apresentar alguma pauta de sindicato de servidores públicos que não contenha esse tema, melhorar as condições. E, ao melhorar as condições, você está melhorando a prestação de serviços à população. Por isso que eu sou uma árdua defensora dos serviços públicos, porque, quando a gente defende serviços públicos, a gente está defendendo a população. E os sindicatos, os serviços públicos, na sua essência, defendem as suas pautas corporativas e defendem a melhoria daquela prestação de serviços e, portanto, a melhoria do atendimento à população. Então, a CEPLAG precisa estabelecer como será essa relação conosco, quando nós chamamos aqui, e com os servidores num processo sério de negociação, não um processo de PowerPoint, porque tem uns períodos em que a gente ia nas reuniões, era muito PowerPoint, mas não tinha efetividade na negociação. Negociação, os dois lados têm que sair dali diferente do que entraram. Não pode um só impor o posicionamento. Então, agradeço a sua disposição para trazer as questões que foram possíveis e a escuta, que eu acho que a escuta é muito importante para quem está em um lugar de representação, mas a CEPLAG nos fez falta, nos faz falta enquanto secretaria. Nós vamos ouvir as pessoas? Gente, um combinado inicial para que a gente consiga ouvir o maior número de colegas para que volte à mesa, e eu compreendo que, ao retornar à mesa, a ansiedade das pessoas e que, novamente, o Marcos possa responder. Regimentalmente, aqui, foi combinado três minutos. Então, se as pessoas puderem se auto-organizarem nesses três minutos, a gente vai conseguir ouvir muita gente, porque a gente tem um limite de horário por causa da próxima audiência pública. Então, eu quero chamar, primeiro, o João Diniz Pinto, que ele é o presidente de honra da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do IPSENG. Por favor. E, na sequência, já se prepara o Pedro Cardoso, que é o presidente da associação, para que nós possamos, então, começar a ouvir as pessoas. Ao final, eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos que nós já pudemos organizar a partir das intervenções aqui dos convidados. Mas, antes, João, de você iniciar a sua fala, me permita, essa audiência pública, as audiências, todas as atividades da Assembleia, são transmitidas. Essa é uma reunião interativa. Então, vamos aprender a fazer essa interação, a usar essas ferramentas a nosso favor. Você vai no site da Assembleia Legislativa, na página principal, ao vivo, selecionar a reunião e clicar na caixa verde Participe. Aí você manda sugestões, participe de onde você estiver. Nem sempre a gente vai conseguir estar presencialmente em uma atividade da Assembleia. Mas, se é reunião interativa, você consegue participar clicando lá no Participe. Isso é importante, porque vai movimentando e vai fazendo aquele processo que eu disse. A gente tem que ocupar o lugar público com as nossas pautas. Quando a gente não ocupa com a nossa voz, tem outras vozes que estão trazendo suas concepções de mundo. João, é um prazer tê-lo conosco. Sempre. Nos encontramos na semana passada no debate da reforma administrativa. Você nos trouxe, pelo menos na minha opinião, contribuições valiosíssimas para o debate da reforma da Previdência. Então, a palavra está com você. Muito obrigado, deputada Beatriz Equeira. Sempre que convidados para falar sobre o ITSENG, estaremos presentes com toda certeza. Parabéns pela iniciativa do requerimento para essa audiência. E meus colegas, servidores públicos, em especial servidores do ITSENG, é um prazer também estar aqui com vocês. Eu, quando sou convidado para participar de alguma audiência sobre o ITSENG, eu enxergo que nós estamos falando do gestor da nossa Seguridade Social, nossos servidores públicos. Essa é entendida como segurança previdenciária, pagamento de pensões e aposentadorias, saúde como um direito social do servidor, nas demandas que o servidor merece e na qualidade que o servidor exige. E a assistência social, que ninguém fala mais dela, como coadjuvante à prática médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica, complementar. E eu estive, na semana passada, na sexta-feira, em um seminário sobre os caminhos da Previdência em Minas, onde o Marcos Vinícius estava presente e participando como apresentando um trabalho. E me preocupou muito, viu, Marcos? Eu saí de lá preocupado porque a cabeça do presidente do Ipseng e dos palestrantes que lá estiveram é tratar a Previdência como ajuste fiscal, é tratar a questão da Previdência como um apoio integral à proposta de reforma da Previdência Federal. E nós sabemos que disso virão imposições a nós, servidores. Perda de conquistas históricas, perda de direitos, com toda certeza, congelamento de salário e outras maldades, outras covardias que virão contra o servidor público. Isso me preocupa muito também porque a Previdência nasceu para aliviar as tensões dos trabalhadores da Revolução Industrial. Então, Previdência não é questão fiscal. Orçamento fiscal é para fazer obra, para cuidar do transporte, do meio ambiente e outras políticas públicas importantes. Previdência social é para tratar da nossa segurança, da nossa saúde. Então, nós não podemos ficar, concordar com isso. E outra, na questão previdenciária, o senhor Marcos Vinicius. O senhor estava presente no Ipseng, na diretoria do Ipseng, foi conivente com a extinção do Fumpeng. O senhor esteve aqui, eu assisti, eu assisti, o senhor dizer nessa Assembleia Legislativa que não tinha problema, que o dinheiro, que o saque, o desvio de 3,2 bilhões de reais era para pagar benefícios, não é, não. É desviado, mas é para pagar outras responsabilidades do Estado. Desviaram a nossa contribuição. Quando o senhor fala do problema de gestão, o senhor está na gestão do Ipseng desde 2006. E o senhor não fez nada nesse período, nós estamos em 2019. com todo o respeito que a sua pessoa me merece e o cargo que ocupa, isso é inadmissível. Na questão da saúde, quando eu vejo aqui as demandas dos servidores, muito bem apresentadas por todos, mas são demandas pontuais. Eu não vi ainda ninguém discutir uma política de saúde, uma política de saúde que vem de encontro. Não só a ficar apostando corrida com a doença, mas que privilegia a atenção básica, a prevenção de doenças, a promoção de saúde, porque um programa de prevenção e promoção de saúde tem resolutividade de 92%. Ou seja, não há necessidade de encaminhamento para consultas especializadas, para internações hospitalares, que custam a instituição. E a outra vertente da Seguridade Social é a assistência social. O patrimônio do Ipseng está totalmente entregue. Nós temos um quarteirão inteiro na Praça 7, que eu não sei quanto o Ipseng recebe pela utilização e a concessão de uso daquele patrimônio. Nós temos um antigo Hospital São Tarcísio entregue para a Semig, para funcionar um centro de arte popular. quanto isso rende para o Ipseng? O nosso edifício cede na Praça da Liberdade para ser entregue para o Eng? Quanto isso reveste para o Ipseng? Porque são os recursos da utilização desse patrimônio que seriam revertidos para o servidor público comprar medicamento, comprar cadeira de roda e outras necessidades. A questão da oncologia, da nossa colega Dinar, que seriam cobertos com esses recursos. mas o Ipseng comodamente paga, não sei, mais de 5 milhões para usar a cidade administrativa que não tem nenhum benefício para nós, servidores. Então, essas questões, para mim, são importantes e deveriam ser tratadas. Na questão da gestão, da autonomia, nós repassamos para a deputada Beatriz Serqueira uma proposta de emenda constitucional para criar o orçamento da Seguridade Social. Recurso de contribuição finalística não pode, não deve, não pode misturar com o orçamento fiscal. Nós repassamos para a deputada uma proposta de projeto de lei dando competência ao Ipseng para arrecadar as contribuições sociais dos servidores diretamente. Nada de caixa único. Porque a relação que a Secretaria da Fazenda mantém com o Ipseng há anos é uma relação de promiscuidade, de covardia. Isso é uma maldade com o servidor público. Nós também, ainda não repassamos, mas vamos repassar, deputada, uma proposta de resgate do Funteng. Eu não estou disposto de abrir mão das minhas contribuições para a Secretaria da Fazenda. Eu quero esse dinheiro de volta. Com toda certeza. Não se admite essa apropriação. E também nós podemos discutir com todos vocês, na participação de todo mundo, a mudança do modelo de assistência e saúde. Não dá para continuar dessa forma. Nós temos uma proposta de estruturar a saúde na direção de uma atenção básica efetiva, de uma prevenção de doença, mas também de uma promoção de saúde. É isso que o servidor quer, é isso que o servidor merece. muito obrigado. Obrigada, João. Muito obrigada, João Diniz. Próximo é o Pedro Cardoso, que é o presidente da Associação Profissional dos Trabalhadores Beneficiários do Ipseng. Pedro, três minutos. Tudo bem? Eu acho que não vou voltar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa. Bom, eu estive nessa palestra de sexta-feira, ministrada pelo presidente do Ipseng, e eu, sinceramente, fiquei preocupado. Porque, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma administrativa, tudo é a mesma coisa. Certo? Ela quer acabar com os direitos do servidor. Infelizmente, no Brasil, é o seguinte, toda vez que tem uma crise, essa crise é danada, é uma crise. Essa mulher não aparece nessa crise. Então, essa mulher não aparece nessa danada dessa crise. Então, o que acontece? Sempre, sempre, a culpa é dos trabalhadores. sempre, a culpa é dos pobres. Sempre, a culpa é do servidor, no caso do Estado. Então, quando se fala da reforma, quando se fala de atingir os trabalhadores, é muito fácil, mas por que eles não falam de cobrar a dívida dos grandes empresários que devem à Previdência? Globo, JBS, Vale do Rio Doce, todos eles devem mais de 500 bilhões de reais para a Previdência. Por que não cobram deles? Vem cobrar dos pobres. Vem cobrar dos pobres. No caso da reforma administrativa, é a mesma coisa. Parece que o Estado de Minas Gerais é o segundo Estado mais rico da federação. Parece que nós estamos no Pernambuco. O minério que sai daqui de Minas Gerais, 95% dele é exportado para fora. E não se cobra o ICMS do minério. Então, não se cobram os impostos dos grandes empresários. Então, quem paga os impostos são os pobres. São os pobres que pagam impostos nesse país. Na questão do IPSEG, são duas frentes que a gente tem que lutar pela autonomia administrativa e financeira do IPSEG e contra essa reforma administrativa, que, em soma, é o seguinte, o servidor saindo para a secretaria de fazenda é um passo para a sua privatização. Privatizar significa que o governo não quer pagar a dívida com o IPSEG. Entendeu? É muito fácil entender isso. Então, privatiza-se, não paga a dívida e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, infelizmente, para finalizar, aqui no Brasil é o seguinte, a economia vai e volta, a gente tem que ir no passado porque só muda de nome. Olha só, no dia 28 de setembro de 1885, foi promulgada no Brasil a lei do sexagenário, que é aquela lei que falava que o escravo estaria liberto depois de 60 anos. Só que nunca chegava aos 60. A reforma da Previdência também é do mesmo jeito. Você não vai conseguir aposentar. Certo? Então, obrigado. Obrigada, Pedro. Nós vamos ouvir agora companheira... A Tieta, não é? A Tieta, que é diretora de assuntos institucionais do SISI Pisseng. Bem-vinda, Tieta. Tieta foi uma das dirigentes que procurou lá, junto com o Renato Barros e outros dirigentes, para que nós fizéssemos a proposição dessa audiência pública e a estamos realizando. Muito satisfeita com o resultado. Quero te cumprimentar, deputada, com muito orgulho, sabe, de ter você e as demais deputadas aqui nessa casa e, assim, perceber que vocês são muito atuantes, em todas as esferas. eu tenho tido oportunidade de acompanhar aqui em várias sessões das comissões e muito tem me orgulhado estar representado por mulheres tão brilhantes aqui nessa casa. E meu nome não é Cris, é Luta. Senhor presidente do Ipseng, Marcos Vinicius, eu só queria fazer uma perguntinha assim, o secretário Otto, quando ele te pediu que eu representasse, ele deu carta branca para que você resolvesse todos os problemas aqui expostos, porque é isso que a gente esperava do governo, que ele colocasse um presidente que pudesse resolver as coisas, não um marionete que ficasse só abaixando a cabeça para ele e para tudo que ele quer. Eu estou muito satisfeita e bem contemplada com as colocações aqui. E, quando eu falo isso, Marcos Vinicius, nada pessoal, é porque a vida no Ipseng e nos últimos anos nos leva a ter essa leitura. O último presidente, o seu antecessor, que muito contribuiu para esse caos, e eu falo isso sem menor constrangimento, foi a pior administração que nós tivemos em todos os anos do Ipseng. Foi a pior. O presidente não tinha nenhum compromisso com os servidores nem com os usuários. E eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi, encaminhando a demanda da nossa carreira e das nossas 30 horas, o presidente virou para o Calazans lá, eu ouvi, ele não sabia que eu estava ouvindo, você, e ele falando, para ele não mexer com isso não, que ia dar muito trabalho. Então, são esse tipo de pessoa que ficou quatro anos mamando, literalmente, nas tetas do Ipseng. Então, é isso que a gente não quer mais, sabe? Então, assim, eu vou colocar outras coisas. Nós precisamos, estou satisfeita, porque o Ipseng não vai mais para a fazenda, ótimo, mas isso é um passo. Nós não queremos na fazenda, mas também não queremos na CEPLAG, não. Nós queremos a nossa autonomia de volta. Nós queremos a nossa autonomia financeira, administrativa, somos competentes, podemos tomar conta da nossa casa. Não precisamos de ninguém ditando o que o Ipseng deve ou não fazer. Nós temos consciência da nossa missão e da nossa visão. Então, o que nós precisamos? É, comissão, e, presidente, qual que é a nossa proposta? Primeiro, o governo do Estado licitou os trabalhos prestados pelo Aipraça 7, terceirizou o trabalho. E o imóvel que é do Ipseng? Em nenhum lugar dessa licitação ele está falando do aluguel que ele nos deve há muitos anos, que a CEPLAG não está pagando aquele quarteirão todo. Terceirizou e vai nos roubar mais uma vez. Eu não acho que tem que aumentar a contribuição nenhuma agora, não, porque aumentar a contribuição agora é aumentar a dívida do Estado para a Cone do Ipseng. Aumenta a contribuição, ele não vai repassar, ele não vai repassar, vai aumentar o passivo. Não tem nada que aumentar a contribuição. Primeiro, nos devolva a autonomia, que o senhor possa pegar o seu saldo financeiro todo, a sua segunda, a sua colocação, se eu entendi bem, um bi e 19 milhões e usar em favor dos seus beneficiários, de nós servidores e usuários do Ipseng, e não ficar lá, como os colegas dizem, passando o chapéu na porta de ninguém. Isso não é digno. Isso não pode acontecer com um presidente de uma instituição que, lá atrás, era ligado direto na secretaria de governo. A gente não pedia bênção para ninguém, não. Era direto na secretaria de governo. Nós resolvíamos com o governador do Estado. E agora, qualquer secretário assim, mequetrefe, que não entende nada de administração pública, vem segurar o nosso dinheiro. Tá. Rapidinho. Não ir para a fazenda foi um passo importante, mas nós precisamos resgatar a nossa autonomia e aí sim vamos discutir propostas para a saúde que nós temos. Queremos fortalecer o Ipseng com concurso público, acabar com terceirização, retomar os nossos, companheira. você ficou fazendo um relato ali da oncologia e eu vi uma colega nossa que está ali da oncologia que eu tenho um carinho, porque como cuidaram com o carinho da minha mãe naquele lugar. Que lugar abençoado. E me deixa muito triste hoje saber que as pessoas não estão tendo a mesma dignidade que a minha mãe teve ali. Me deixa muito triste isso. então a gente precisa resgatar doutor Marcos Vinícius com muito carinho, com muita urgência, mas atendeu bem demais, mas muito bem. E olha que naquela época nem capela tinha para manipular a medicação e as colegas estavam lá com carinho, a assistência social estava lá dando apoio e hoje nós não temos nada disso. Então estão tentando nos roubar a nossa dignidade. Depois disso, o que nós vamos fazer é discutir, como bem disse o deputado do Excelinho, primeiro devolva autonomia. Aí nós vamos discutir que saúde queremos, nós queremos o nosso concurso, de que formas vamos fortalecer o IPSEG, aprovar a nossa carreira, que deu muito trabalho e que gastamos muito dinheiro para poder construí-la. E como gastamos também, finalizando, com o Foro Técnico, dinheiro público e dinheiro dos sindicatos, que ficaram aqui dois dias para o governo embolar e colocar no lixo. Muito obrigada. Obrigada, Tieta. Bom, dentro da interatividade que é a nossa reunião, nós recebemos uma contribuição da Patrícia Alves, que é de João Pinheiro, dizendo o seguinte, a situação do IPSEG no interior é constrangedora. O uso de cotas pelos laboratórios e nas consultas médicas é um abuso. Vem lá de Matosinhos a contribuição do Adriano Soares Prado com um questionamento. Ele gostaria de saber se o Estado tem previsão de pagamento dos prestadores de serviço em saúde. Nós vamos ouvir agora, Maria Catarina Valle, que é de Divinópolis, Centro-Oeste Mineiro e é coordenadora da Câmara de Beneficiários do IPSEG do Centro-Oeste, além de ser do Sindhute, subsede Divinópolis. Bem-vinda, Catarina, e vamos aí à sua contribuição. Boa tarde a todos e a todas. Bom, dessa vez não vou ter problema. A Bia que está na mesa da outra vez quase foi expulsa daqui, mas ela lembra disso. A gente não sei como começar. Aqui você não é expulsa, Catarina, aqui você é muito bem-vinda. Pois é, mas da outra vez... De forma acolhedora, porque essa é a nossa tarefa enquanto representação da classe trabalhadora. Hoje eu estou mais tranquila. Bem-vinda. Bom, não posso deixar de saudar Centro Regional de Divinópolis, 11 cidades, juros ligadas a ela, da Câmara. Oliveira, 22 cidades, aí do Centro-Oeste. Viu, presidente? Do Ipseng. Dele. Está aqui. Viu? Estou aqui representando o Centro-Oeste, o qual o governo passado retirou quatro agências. E a primeira que eu quero dizer aqui é que nós queremos que essas agências voltem. estou falando do governo, Anastasia-Aécio, Itaúna, Bom Despacho, Itapcirica, Lagoa da Prata, Formiga, Pará de Minas. Total, senhor presidente, 74 cidades, depende diretamente do Hospital São João de Deus, que agora também se encontra sem verba nenhuma. Eu disse que eu não iria fazer lamentações nenhuma aqui, mas eu tenho que fazer, companheiros, porque semana passada, mês de fevereiro e março, eu estou por conta de grávidas, grávidas que não estão tendo condições de ter o seu parto. Então, terão que arrancar com mais de 7 mil reais para o parto. Não é possível isso. Pelo menos viabilizem isso mais rápido. Outra questão, atenção primária à saúde. Não foi um programa ruim do governo passado. Infelizmente, em algumas cidades, em algumas cidades, 28, de 26 de fevereiro, aniquilaram o que estava em Divinó, porque é uma médica e uma enfermeira que tem sido muito importante nesse caos todo. Eu peço que retorne para todas as principais cidades das regionais o mais rápido possível. Um programa que durou muito pouco. Bem, gente, eu sinto muito, mas não há como falar em resgate do FUNPENG sem anotar, senhor presidente, e os deputados, a proposta que eu vou fazer aqui. se não revogarmos a fatídica, a genocida, lei complementar de número 131, 131, a lei complementar de 6 de dezembro de 2013, que ultrapassou, tratorou a lei complementar, a 64, todo mundo sabe, que lá estava garantido que nós se disseram que não tem jeito. Eu, nós queremos a revogação imediata dessa lei complementar, porque se ela não for revogada, não adianta, gente. É lá no artigo 2º que eles instigueram o nosso FUNPENG. Como que a gente vai falar em resgate com uma lei assassina que está em pauta? Assassina que está em pauta. Então, a lei existe. Agora, gente, é muita cara de pau. No dia 6 ou 4 de dezembro de 2013, foi aprovada, muitos de nós estávamos aqui, a PLC 5413, por 46 votos favoráveis e 20 apenas contratos que foram nossas companhias de oposição. E a lei xinguiu por vez, vamos lembrar disso, tem que ter memória. E aí, senhor presidente, essa casa com deputados que assassinaram um patrimônio coletivo, social, moral, ético, que é o Ipseng, nós precisamos de rever isso. E a única coisa que eu acredito é realmente revogar essa maldita lei complementar número 131. Anota aí, por favor. que extinguiu, acabou, inclusive, senhor presidente, não sei se o senhor sabe, na época, feito, toda atrapelada de maneira tratorada pelo governo Anastasia, o Ministério da Previdência avisou que não concordaria com aquilo e nós não teríamos certificado de regularidade. O senhor observa isso, que nós estamos nessa. Lembrando a Anitta que no dia 8, quando nós tivemos com o doutor Otton, lembrando que ela esqueceu o meu nome ali, o que nós dissemos a ele? Ele, mesmo um jeito muito despojado, nós falamos para ele que nós iríamos fazer um desafio, que ele levantasse o 3.2, os 30 reais de cada filho, 3.2, meu e do meu marido e de muitos outros companheiros aí, e além da co-participação, nós iríamos fazer um desafio, que nós poderíamos, sim, recomeçar o nosso fundo de previdência, a nossa autonomia. Ele prometeu, ele prometeu que até meados de abril apresentaria esses dados, seja de que forma for, eu tenho certeza que os beneficiados aí de sangue irão concordar que nós comecemos lá do zero, mas nós vamos constituir a nossa autonomia, porque 3 bilhões e 200 milhões, mais dos 150 milhões que Alberto Pinto Coelho confiscou da co-participação, não é pouca coisa, não é pouca coisa. E nesse sentido, senhor presidente, gostaria também de abrir uma discussão, que essa discussão não fosse com a categoria, com todos os beneficiados, em alguns pontos. Primeiro, nós temos que rever a política de co-participação. Enquanto não tivermos a assistência devida, também não temos que ter co-participação. Levar em consideração a dinâmica geográfica e regional está toda errada. Está toda errada, senhor presidente. Eu não posso pegar uma região do norte de Minas, com mais de 90 municípios, e ter pontos pingados das agências do Eficiente. Tem companheiro do norte de Minas, se ele vier para Belo Horizonte, é bem mais alto que se for a algum ponto daquela cidade do norte. E assim, eu estou falando por todas as regiões. É preciso, passou da hora, desse instituto, ter um tratamento específico, anemia falciforme. Estou aqui defendendo o povo negro. há vários companheiros negros, essa doença é característica do povo negro, que tem que sair pelo meio da minha região e ir para muito longe de tratar. São auxiliares de serviços gerais, principalmente, e o povo negro. Infelizmente, nós somos acometidos dessa anemia falciforme e nunca apresentou uma possibilidade de tratamento. Além de outras coisas que eu não quero me estender. Lembrando que a reforma administrativa, são dois PL, 367-19, que é estrutura orgânica do Poder Executivo. Pior ainda, 368-19, que incorporou a Escola de Saúde Pública e estrutura secretária de Estado. Eu acho que tem que ler isso. Porque, na minha opinião, é reafirmar de maneira muito mais cruel a reforma administrativa do governo Aécio Neva em 2003. Bom, seriam essas colocações reafirmando o quê? Revogar a lei complementar número 51, que acabou com a IFSENG, e a questão da nossa autonomia. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Catarina. Vamos ouvir agora o Renato Campos Amaral, que é assessor sindical da Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS. Bem-vindo, Renato. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por esse requerimento. Bom, é engraçado, eu sou o Renato do Movimento Lutra de Classes da Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS, a ACPENGS. É engraçado que, nesse momento de crise, hoje pela manhã, o governador Zema deu carona no seu avião para o presidente da FIENG. E um avião público dizendo que não ia utilizar, que era um governador diferenciado, que era tudo do bolso dele, ele dá carona não só para alguém, mas como presidente da FIENG, amigo, com certeza, muito próximo dele, porque ele ainda acha que administra a Eletro Zema, a Petro Zema, e a gente precisa, enquanto trabalhadores do Estado, alertar sobre essa alteração do seu cargo. Ele não está, hoje, sentando na cadeira de governador de Minas, como presidente da Eletro Zema, mas como governador de Minas Gerais. E ele precisa arcar e se responsabilizar por isso. Eu queria apresentar um pouco a nossa situação, dos trabalhadores da MGS, primeiro porque é o seguinte, a lógica do capital, do patrão, ela é perversa com os trabalhadores. Ela tenta dividir a gente pelo regime de trabalho ao qual a gente é obrigado a vender a nossa força de trabalho para sobreviver. Eu só queria dizer que, independentemente, se é estatutário, seletista, ou seja qualquer outro serviço, se passou para o concurso público, se é por enviar currículo e aprovação de empresa, nós todos aqui somos trabalhadores e precisamos ser tratados enquanto tal e nos unificar, porque o bicho que está pegando é para todo mundo, não está escolhendo se fez prova em 2003, se fez prova de concurso público há 20, 30 anos atrás. Então, a situação nossa é bem essa. A MGS hoje tem 24 mil trabalhadores no Estado e a sua imensa significativa maioria, 99% dela, e nós da ACPEN defendemos a entrada via concurso público, nessa empresa e processo seletivo simplificado, na verdade, o melhor para nós é concurso público, como assim foi durante tantos anos, nós defendemos isso, esses são os trabalhadores que agora estão sendo demitidos na reforma administrativa do governo Zema e 200 deles já estão cumprindo o aviso prévio no Instituto, no Ipseng. E nós estamos aqui com vários desses trabalhadores que estão há 17 anos trabalhando no Ipseng, que passaram em concurso público, que esperaram durante anos para tomar posse, tomaram sua posse e depois de 17, 15, 10 anos estão sendo demitidos, sem justificativa, sem apresentação de critério. A terceirização, que a gente combate também, ela vai colocar em xeque a dignidade do trabalhador. E a empresa pública, a MGS, mesmo sendo uma empresa pública, tem a sua atuação como uma empresa terceirizada que visa lucro. Não deveria ser esse caso, porque, inclusive, no seu KINAI, estatutariamente, ela não é isso. Mas é isso que vem acontecendo. E o que o Zema quer fazer com a nossa empresa, com a MGS, com esses trabalhadores, é uma demissão em massa. Começa no Ipseng com 20% da sua folha, do seu orçamento, mas vai chegar em tantos outros órgãos, podendo chegar a 10 mil pessoas, pais e mães de família, que fizeram concurso público, que estão em todo o Estado de Minas Gerais, demitidos, sem nenhuma explicação, sem nenhum critério apresentado, sem nenhuma explicação possível para esses trabalhadores que, durante anos, fizeram esse serviço funcionar também no Estado. É isso que a gente aqui vem perguntar. Qual foi o critério? Por que 200 pessoas? Por que esses 20%? Sendo que o próprio Instituto e várias falas falaram aqui, vou citar, por exemplo, a do João Diniz, mostraram que o Ipseng recebe, tem o seu orçamento e aquele mesmo orçamento consegue suprir a sua necessidade primeira? Por que onerar os trabalhadores? Por que punir os trabalhadores? Por que punir os concursados? Por que, então, passar o Ipseng? E nós também já temos a defesa, inclusive, de que a gestão anterior tinha falado de um concurso para 900 vagas de estatutários do Ipseng. Nós concordamos com isso. Isso tem que ter. Inclusive, estamos dizendo em todas as tentativas que a gente tem com o governo do Estado de defender o emprego desses trabalhadores da MGS, de que precisa, sim, ter essas 900 vagas concursadas dos estatutários. Até porque essas 900 estão consideradas as 1.200 trabalhadores da MGS que lá estão prestando serviço. Não é para substituição, é porque o a mais. É porque a necessidade é clara, ela é evidente. Todos aqui colocaram o enorme absurdo que vem acontecendo no hospital. A falta enorme de médico. Vários aqui estão dizendo antes eram 10 médicos no HGIP, agora são 4. 4 médicos para fazer o mesmo serviço. Esse absurdo vem acontecendo porque o governo só quer e só tem uma possibilidade de uma justificativa, que é privatizar o Ipseng, que é entregar para o plano de saúde privado. Independentemente de, como eu falei, quem vai sofrer com isso. Por que quem sofre com isso? É o estatutário, é o trabalhador da MGS que fez concurso, processo seletivo simplificado, é o usuário que fez concurso para poder trabalhar nesse Estado também e ter pelo menos uma dignidade na sua previdência estadual e é toda a população de Minas Gerais. Então, para concluir, o que a gente vem dizer aqui também é o seguinte, que até essa falta de critério causa tanta revolta para os trabalhadores da MGS, porque tem alguns, inclusive, que estão querendo sair da empresa. Por que, então, não demite quem quer sair? Nem isso os trabalhadores da MGS teve o direito de escolher. Porque alguns aqui, inclusive, querem, não, eu quero sair, eu saio no lugar de fulano de tal, porque nem essa possibilidade digna de quem fez concurso público de abrir mão da sua vaga pode ser dada para os trabalhadores da MGS. Então, o que a gente tem vivido é um ataque frontal ao direito dos trabalhadores. E todos nós, trabalhadores, como eu falei no início, independentemente a qual regime de trabalho nós somos obrigados a trabalhar, nós temos que nos unificar. Porque, para concluir, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela vai na mesma lógica que, como aqui os companheiros disseram, a reforma do governo Zema, que é a de desonerar, de não dar nenhuma responsabilidade para os patrões. Esses patrões podem viajar nas caronas dos seus aviões. Agora, nós, trabalhadores, não teremos direito a nada. Então, é esse absurdo que não pode continuar. E esse é o recado aqui da ACPENGES e do Movimento Luta de Classe. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Renato, nós... Vou pedir para a consultoria para que a gente possa apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública para debater a situação dos trabalhadores da MGS. acho que é um assunto que requer uma atenção específica diante do que está acontecendo. Então, nós vamos apresentar para que nós possamos fazer esse processo. De Minas Novas, lá no Jequitinhonha, a professora Maria Eva traz a sua contribuição. A situação do Ipseng, no interior do Vale do Jequitinhonha, está em estado de calamidade. Cidades como Minas Novas, Diamantina, Turmalina, não há marcação de consultas ou de exames. Sempre ouvimos as mesmas justificativas. Enquanto o Ipseng não acertar, não há como realizar atendimento. Esperamos que seja resolvido imediatamente o problema, uma vez que todos os meses são descontados os 3,2%. Maria Eva, muito obrigada pela sua participação. Eu vou imediatamente repassar para o presidente do Ipseng. Maria Eva participou, porque nós informamos que essa é uma reunião interativa, então, as pessoas que estão nos assistindo podem mandar suas contribuições através do site da Assembleia Legislativa. Nós vamos ouvir agora o Leonardo, que é técnico de enfermagem do Ipseng. Foi? Bora? Então, vamos ouvir o Guilherme de Faria, que é professor de Sociologia de Uberlândia. Foi embora também? Está aqui. Bom, acho que já é quase boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa tarde ainda. Porque aqui dentro o tempo passa meio que nebuloso. Mas é importante colocar aqui, e aí a gente não pode esquecer, nós estamos disputando aqui um projeto pessoal, ideológico, um projeto de Estado mesmo. Porque reformar a Previdência Social nos moldes que o senhor Jair Bolsonaro nos tem colocado, faz parte, sim, de uma agenda perversa que é encabeçada pelo senhor governador Zema. Levando isso em consideração, é preciso entender que os trabalhadores da educação e todos os trabalhadores do funcionalismo público precisam de um pouco de transparência naquilo que diz respeito aos seus recursos. E agora, senhor presidente, eu gostaria de saber, porque, em uma consulta básica ao portal da transparência do Instituto, do Ipseng, verifica-se um gráfico muito simples. Eu, como professor de Sociologia, acho que não é possível que eu tenha visto aqueles números, considerando que são números que qualquer pessoa que os vissem lá não colocaria que era preciso uma audiência pública para discutir o Ipseng. Nessa situação, gostaria de lê-los. Está muito simples. Receita e despesa. Total das receitas, R$ 275.592.318,42. Receita. Despesas. R$ 95.227.733,00 dá quase aqui R$ 200 milhões de caixa de janeiro a fevereiro no portal da transparência do Ipseng para todo e qualquer funcionário do Ipseng, do Estado, ver. Aí esse senhor me aparece aqui dizendo que é uma crise. aí fica como encaminhamento a partir da resposta do presidente se há falta de transparência do portal do Ipseng, que eu não acredito que eu faria um erro primário desse, ou falta transparência por parte do presidente que sentou essa mesa. porque se nós temos quase R$ 200 milhões à disposição a arrecadar nos últimos dois meses, isso não quer dizer que nós temos um furo orçamentário. E por isso que em Uberlândia não tem hospital de urgência e emergência. É por isso que em Uberlândia o MC está ameaçando a cortar cirurgias cardiológicas e cirurgias ortopédicas. É por isso que em Uberlândia a Unimed, que é uma instituição privada, tem abocanhado a parte significativa dos salários dos professores que tem que gastar com saúde pública, o qual o senhor, como presidente do Ipseng, não consegue honrar esse compromisso com o Triângulo Mineiro. Então, por favor, presidente, honre a cadeira que o senhor ocupa como um dos nossos representantes e nos esclareça por que que esse recurso que hoje é contabilizado pela gestão de vocês não consegue aparecer nos hospitais, nas clínicas e nas marcações de consulta. E fica aqui, Bia, se por acaso essa transparência ambígua que se coloca entre a fala da presidência e o Instituto Ipseng, que seja colocado um processo, que seja montada uma comissão, uma auditoria para ver onde está o dinheiro da classe trabalhadora. Deixo aqui a minha fala indignada e, sinceramente, gostaria de sair daqui com uma resposta. Onde está o dinheiro do funcionalismo público do Estado de Minas Gerais? Obrigada, Guilherme. A próxima é a Helenice, que é analista de Seguridade Social, é enfermeira, está aqui conosco ainda? Enquanto a Helenice se aproxima, eu queria registrar a Vanessa, de governador Valadares, trouxe aqui para a gente a demanda dela também. Após o término do convênio, vários médicos foram descredenciados. Será aberto o novo edital para cadastramento de médicos? E como fica a situação dos que estavam em tratamento médico? É uma situação de governador Valadares. Está bem? Nós vamos ouvir a Helenice agora. Por favor. Boa tarde a todos. É com honra que eu estou aqui representando aos servidores, porque nem todos terão a oportunidade de falar. Eu queria começar primeiro com a nossa missão enquanto servidores do IPSENG. Eu vou ler aqui no meu crachá, porque é uma coisa muito importante para a gente. Asegurar, missão do IPSENG, assegurar a prestação de serviços integrados de atenção à saúde e de concessão e manutenção dos benefícios previdenciários de forma regionalizada, com qualidade e sustentabilidade. É isso que nós queremos, é resgatar o nosso IPSENG. Agora, o que a gente está vendo é uma ação orquestrada do governo para destruir a nossa instituição. o que está acontecendo no interior, que já vem acontecendo há meses, o hospital já começa a dar sinais dessa falência e dessa situação de caos. Os credenciamentos dos profissionais de saúde, eles não estão sendo renovados e não tem até agora nenhuma definição do que vai ser feito. O presidente nos disse aqui agora um presidente interino que pediu concurso público, mas até a definição do concurso público, nós precisamos de manter o nosso atendimento. Então, nós queremos credenciamento até que se tenha a definição final para que a coisa aconteça. E outra coisa que eu gostaria também de pedir é que o governador Zema anunciou que ele vai fazer uma contratação no mercado em torno de 500 pessoas. Ele tem lá uma escola de governo com as pessoas preparadas, então, o que ele deposta a essas pessoas? Por que não? Por que contratar no mercado? Dispensou a MGS, nós não temos hoje servidores para fazer digitação de laudo. Então, é tudo muito orquestrado para que a coisa não funcione. O aumento do atendimento, como a senhora disse, estamos fazendo de tudo para que a coisa não pare, mas é quase trabalho escravo dessa forma que está acontecendo no IPSENG. Então, nós precisamos de unir, sim, precisamos de uma definição que o presidente, seja você, seja quem for, o nosso governador precisa de decidir. Agora, ele deixou o presidente interinamente porque ele queria acabar, a coisa estava definida e nós temos que reverter isso e aqui nessa casa, o espaço que nós temos é aqui. E eu quero que deixe o recado ao governador que nós não vamos permitir porque o nosso IPSENG, ele vai continuar existindo enquanto Instituto de Seguridade Social. E, se for para a Secretaria de Planejamento, é importante também que o projeto de lei esteja definido às competências da Secretaria, senão ele apenas vai mudar o foco, sai da fazenda, vai para o planejamento e acontece que não define as competências e o servidor, mais uma vez, fica desassegurado. Muito obrigada. Obrigada. Antônio Carlos Martins está aqui conosco. Antônio Carlos é diretor de mobilização do SIS IPSENG e servidor do IPSENG. Não é isso? Bem-vindo. Boa tarde a todos, servidores, companheiros do IPSENG, principalmente. Abaixo. A todos, um bom abraço e uma boa tarde. Via, proteção, saúde e paz e que essa casa seja sempre abençoada por Deus. Obrigada. Aqui vou falar para o senhor Marcos Vinícius. Como há possibilidade de retornar o nosso fundo de previdência para os cofres do IPSENG. Porque há quatro anos atrás, os mesmos, com o Hugo, que ficou lá comendo quietinho como presidente, falaram a mesma coisa, que o nosso dinheiro iria ser invertido quando o Anastasia, aquele cara de pau, governo do Estado, roubou, ele confiscou nosso dinheiro aqui nesta casa. E muitos de vocês, senhores deputados, votaram a favor. Isso é uma indignação muito séria na minha vida, porque nós contribuímos ao longo dos meus 40 anos. Você com 30, com 10, com 15, o dinheiro foi nosso. Ninguém tem direito de meter a mão no bolso de ninguém. Aquele que mete a mão no bolso de alguém é furado pelo calivete. Assim aconteceu conosco. Eu quero saber, senhor Marcos Vinícius, que palavras são essas? Mais quatro anos, vamos rever a possibilidade de voltar. Queremos sim. A Jomara foi a mesma coisa. Tem que citar o nome tem que citar o nome das pessoas. A Jomara foi a mesma coisa, o Hugo foi a mesma coisa, a Anastasia nunca nos recebeu, Pimentel deu no que deu, também não nos recebeu, secretário de planejamento nunca nos recebeu, El Tieta, nosso sindicato, cansou de pegar a MG10 todos os dias, praticamente. Não nos atenderam. Calazans nos tapeou igualzinho sapo na lagoa. É maior sacanagem, desculpe a expressão de eu dizer, Beatriz. Foi um tiro no pé que é no zero. E agora venceu o Marcos Vinícius, com todo o respeito, o senhor me merece. Como presidente do Ipseng, o senhor está dizendo a possibilidade. Queremos sim esse dinheiro de volta, esse 3 bilhões e 800 milhões de reais. É nosso, é para a saúde, é para investir. Não é no hospital que estão faltando as coisas, não é terceirizado, dar SND, colocar terceiros lá dentro, colocando um lanchonete, não é isso que nós estamos querendo, não. Vocês vão tomar essa providência junto com o governo do Estado e levar que as nossas situações estão muito precárias mesmo. Isso foi a maior sacanagem que fizeram com o Ipseng ao longo dos 107 anos. Não se deve fazer isso com ninguém. Você é o presidente do Ipseng agora no momento, por favor, leve esse questionamento ao governo do Estado. Pessoal, eu quero registrar que a Cássia Maria Evangelista de Belo Horizonte, utilizando a ferramenta da interatividade da nossa audiência pública, está questionando o que o governador vai fazer pelo Ipseng, pois está um caos. Não conseguimos atendimento na rede credenciada e muito menos no CEM. Descontam todo mês o nosso salário e, na hora de usarmos o plano, não conseguimos. Sinto-me lesada, não só eu, como meus colegas da área da educação. Vou te repassar, Marcos. o Saulo de Belo Horizonte questiona, gostaria de saber do presidente do Ipseng como está a situação atual do atraso de pagamento pelo Ipseng para com seus credenciados e qual a previsão de normalização. Além disso, gostaria de saber como estão os repasses dos atrasados pelo governo ao Ipseng, especialmente em razão do anúncio pelo Executivo da Economia de R$ 4 bilhões no primeiro bimestre de 2019. Pessoal, nós precisamos aqui pactuar coletivamente o que nós vamos fazer. Nós temos ainda... Nós temos aqui na mesa dez inscrições. Eu havia dito que nós temos um limite de tempo. Então, quanto menos tempo a mesa conceder ao Marcos, ele vai responder naquele tempo. E eu tenho que fazer a leitura dos requerimentos que foram resultado do processo coletivo que nós fomos ouvindo. Então, eu queria consultar, se eu posso passar para o Marcos Vinícius, as pessoas que estão aqui com as inscrições. Nós vamos pedir que nos encaminhem por escrito para que a gente reporte ao presidente do Ipseng, porque nós precisamos fazer a leitura dos requerimentos e nós temos um prazo para finalizar esta reunião. Então, quando chegar no horário, não é possível mais um tempo maior. Então, eu queria consultar que a gente passa para o presidente do Ipseng e faz a apresentação dos requerimentos dentro do prazo que nós temos. Nós precisamos terminar por volta das 18, 18 e 10, essa audiência em função da próxima audiência pública. tudo bem? Ou falam todas ou não falam ninguém. Gente, vai ser ótimo. Se todas falarem que o presidente do Ipseng não vai falar. Eu não quero... Não é? Compreende? Tem que ouvir a palavra dele. Percebe? Eu quero pedir as pessoas todas que estão aqui, que reportem. Eu vou pedir assessoria do nosso mandato que possa verificar com elas por escrito. Nós vamos encaminhar os questionamentos e gostaria que o presidente do Ipseng pudesse nos responder. Então, Marcos, pelo tempo que você julgar necessário, pode aí conversar conosco nos esclarecimentos. Bem. Tem que ouvir? Tem que ouvir? Tem que ouvir? Tem que ouvir? Pessoal, eu repassei agora a palavra. Está com o presidente do Ipseng para que ele procure responder todos os questionamentos que chegaram, que foram feitos aqui, não só ao microfone, mas que foram feitos pela interatividade. E as demais questões nós encaminharemos ao presidente do Ipseng. Se eu não fizer isso, nós teremos um prejuízo enorme de não ter condições de dar tempo ao presidente para que ele possa responder os questionamentos. Está bem? Deputada Beatriz, desde já o nosso compromisso de responder a todos os questionamentos que foram encaminhados, naturalmente, se não pudermos fazer isso na data de hoje, faremos oportunamente. Aqueles que foram colocados aqui agora, eu tentarei responder. a primeira fala, ela apontou especialmente a questão de uma apresentação nossa, a Fundação João Pinheiro, para os alunos da Fundação João Pinheiro e a nossa posição de apoio integral à reforma federal. Bom, não foi dito isso na apresentação, o que foi dito é que nós entendemos que a reforma é essencial. Foi dito que a reforma é essencial. Por favor, me permita esclarecer. Nós entendemos que a reforma é essencial. Por que que nós entendemos que a reforma é essencial? por vários motivos. O principal deles, o governo tem registrado de forma muito contundente, secretário Otto, secretário Gustavo, da Fazenda, também tem dito, existe um déficit fiscal no Estado hoje de 11,4 bilhões de reais. E a reforma da Previdência, ela ajudaria a enfrentar o problema do déficit previdenciário, que no Estado hoje é de 18 bilhões. Ou seja, retirada o desequilíbrio na Previdência, de 18 bilhões de reais, haveria um superávit no Estado. Então, existe sim. Nós não observamos e não queremos analisar a questão previdenciária exclusivamente sobre o aspecto fiscal. Mas é indiscutível que existe um ponto fiscal. Se não existisse, não haveria o déficit que nós temos. Então, essa questão nos preocupa e nós registramos isso, então, na nossa apresentação, que oportunamente poderá ser feita, acessada por qualquer outra pessoa. Outra coisa que eu acho que é importante registrar, com relação, houve uma crítica com relação à nossa participação no IPSENG desde 2006. Eu estou no IPSENG desde 2006 porque sou um servidor de carreira. Sou um servidor de carreira e estou lá desde 2006. E continuarei lá enquanto for lotado naquela autarquia, me dedicando, trabalhando, tentando honrar, sim, a cadeira que eu sento. Foi colocado isso aqui, o senhor presidente, honra é a cadeira que você sente. Eu posso dizer que eu tenho honra. Isso eu posso assegurar. Então, por favor, não questionem a minha honra. Podem questionar o resultado do trabalho. Isso eu aceito, mas a honra, definitivamente, não. também foi registrado na primeira fala a necessidade de mudança no plano de saúde. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida. Há, sim, a necessidade de rever uma série de questões e pontuamos isso aqui logo na nossa fala inicial. Nós estamos atentos a isso e vamos, na medida do possível, encaminhar todas essas mudanças que entendemos que são necessárias. sempre com muito respeito, sempre passando aqui pela Casa Legislativa. Foram citados muitos nomes aqui. Não posso responder pelos nomes que foram citados, posso responder por mim. Eu estou aqui na Casa Legislativa para responder aos senhores. Eu estou aqui. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade. Bem, foi também registrada aqui a questão da extinção do fundo. Ele foi extinto. Quando ele foi extinto, eu era diretor de Previdência no Ipseng. Aliás, ainda estou diretor de Previdência no Ipseng respondendo pela presidência da autarquia. Naturalmente, não é uma deliberação da alçada do diretor de Previdência. Tampouco o presidente do Ipseng. Houve um projeto de lei e o fundo foi extinto. Então, um fundo capitalizado outrora existente foi extinto. Se o governo vai ou não reiniciar um processo de capitalização, essa é uma decisão de governo. Nós vamos sempre dar o suporte técnico para que isso aconteça se houver essa definição. Então, nós temos condição de, tecnicamente, tratar a matéria. Foi feita também uma crítica, mais uma vez, melhor dizendo, o senhor Pedro Cardoso, uma crítica à reforma da Previdência. Já dissemos aqui que, independente de concordar ou não integralmente com a reforma, entendemos que a reforma é importante, particularmente, como estudioso da área previdenciária, entendo, isso é uma posição pessoal, que é importante, sim, a reforma. Existem desequilíbrios que precisam ser enfrentados sob o risco de entrar em colapso todo o sistema. Lembrando que, no caso do Estado de Minas Gerais, já há um déficit real, o Tesouro arca com 18 bilhões de reais para pagamentos de benefícios, seja de pensão, seja de aposentadoria. Para se ter uma dimensão, para se ter a magnitude do problema, o fundo que foi extinto foi extinto com 3 bilhões de reais e, a cada ano, o Estado, no ano de 2019, precisará retirar do Tesouro dos tributos que são pagos pelos cidadãos 18 bilhões de reais para fazer frente aos benefícios previdenciários. Fará, mas, naturalmente, fará isso retirando recursos de outros investimentos que ele poderia fazer. Então, por isso a nossa defesa e, por isso, o nosso entendimento de que a reforma, ela é importante. Claro que existem pontos na reforma que precisam ser melhorados, precisam ser trabalhados, mas, ela é importante na nossa avaliação, na minha opinião pessoal, inclusive. Tieta, colega conselheira do Ipseng, está lá conosco com assento no Conselho Deliberativo, indagou aqui se eu tenho carta branca para poder resolver todos os problemas. Quase que do governo de Estado não tenho, mas estou autorizado, naturalmente, estou autorizado a fazer o enfrentamento dos problemas do Ipseng e, por isso, estou aqui, inclusive. Estou aqui representando o governo do Estado. Então, estou com essa responsabilidade e estou me esforçando ao máximo para poder não só receber aqui, ouvir todas essas demandas, mas para poder dar a resposta necessária do ponto de vista prático a todas elas. Isso, naturalmente, não é fácil e aí eu já emendo com relação à outra demanda que foi colocada aqui de forma recorrente, que é, inclusive, por vários telespectadores que acessaram a transmissão que está sendo realizada, que é de quando é que o Ipseng vai pagar aquilo que deve à rede credenciada. Nós dissemos também na nossa fala inicialmente que o Ipseng está com pagamentos em aberto em vários dos nossos hospitais credenciados desde julho de 2018. Então, há um passivo grande para poder ser resgatado, para poder ser pago. E estamos, então, buscando, junto ao governo, os recursos necessários para poder, pelo menos, para a primeira hora, não deixar com que esse passivo aumente. Esse é um desafio que, inclusive, o secretário Otto colocou recentemente em diversas entrevistas, que é aquela situação que o Estado vive. Hoje, se o Estado não fizer nada, se ele mantiver funcionando exatamente como está, a cada mês ele aumenta a sua dívida em um bilhão de reais. ou seja, cada vez mais ele caminha para uma situação de colapso se nada for feito. Então, dentro desse contexto, o que nós também estamos tentando é não deixar que a desassistência aumente, imediatamente começar a pagar aquilo que o IPSENG deve a cada mês e, na medida do possível, com todo o esforço, com o auxílio do próprio governo, repassando os recursos que nós estamos reivindicando, fazer frente a todos os compromissos da autarquia. Também, novamente, a Tieta chamou a atenção para a questão do concurso público, também nós já registramos na nossa fala inicial, até em função da ponderação feita pela presidente do sindicato do IPSENG, a abadia, de que nós, presidente do IPSENG, já fizemos o registro, já fizemos o pedido de concurso, então, naturalmente, ele será analisado e passará, então, por um, todo um processo que começa por uma autorização da unidade competente governamental que é a COF, então, esse pedido já foi feito, nós entendemos que há, sim, uma série de posições, especialmente na área de saúde, que precisam ser repostas, então, há um reconhecimento da direção do IPSENG nesse sentido. novamente a questão do credenciamento. Foi citado, foram citados alguns hospitais aqui em especial, foi citado pela Catarina, a questão do Hospital São João de Deus, que nos preocupa, também está nessa situação de termos que fazer frente aos valores que, de fato, não foram pagos à rede credenciada, quer dizer, é uma dívida que o IPSENG reconhece com os seus parceiros e que precisa, sim, ser paga, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, foi chamada a atenção aqui para a dificuldade de obtenção do certificado de regularidade previdenciária, também pela Catarina, dizer que o Estado está com o certificado vigente, não obstante em um dos critérios exatamente aquele relacionado ao equilíbrio financeiro e atuarial, ele tem uma proteção judicial, então, por isso, ele tem, então, o CRP vigente. Também foi chamada a atenção para a necessidade de se rever a política de coparticipação, também nós achamos que há uma necessidade de revisão, naturalmente, a Catarina colocou no sentido de que não deveria ser paga a coparticipação enquanto não resolvesse a questão de uma assistência plena, aí é aquela situação, se nós não usarmos da coparticipação, mais difícil fica prestar essa assistência, então, nós entendemos que deva ser revista, sim, mas em relação a quanto que se cobra por cada procedimento, quer dizer, é uma preocupação de ter uma cobrança justa e que auxilie, então, na entrega do serviço que o IPCEN tem que prestar, e mais uma vez, insisto, o IPCENG está com receitas congeladas, o IPCENG tem receitas congeladas, independente da dificuldade de repasse da parte patronal ao instituto, nós vivemos uma realidade de receitas congeladas, elas não são reajustadas há alguns anos, lá do outro, as despesas, especialmente em saúde, são despesas crescentes, então, isso causa gradativamente um desequilíbrio maior, e aí, inclusive, estou tentando localizar aqui, há um questionamento relativamente às cotas, que o IPCENG acaba impondo cotas, a senhora Patrícia, de João Pinheiro, registra a questão das cotas, do absurdo, na opinião dela, que é o uso de cotas, infelizmente, quanto mais as despesas crescerem e as receitas se mantiverem congeladas, mais a autarquia vai ter limitação para poder entregar os serviços, isso é uma dura, triste realidade, então, é um problema, as cotas, elas existem exatamente porque os recursos são finitos, precisamos buscar uma situação de equilíbrio no plano de saúde, esse é um desafio, não é um desafio pequeno, é um desafio muito grande, iremos buscar fazer esse enfrentamento. O professor Guilherme lembrou aqui a questão de um projeto ideológico e questionou a diferença de valores existentes no portal em relação àquilo que nós estamos afirmando aqui nesta audiência pública. Ele perguntou se está faltando transparência no portal ou se está faltando transparência por parte do presidente do Ipsen. Eu diria que nenhum, nem outro. O portal de transparência traz vários números, mas não necessariamente todos registrados da forma que, às vezes, a compreensão permita entender aquilo que nós estamos colocando aqui, que é o seguinte, especialmente no que ele... Especialmente no que ele... Perfeito. Este gráfico, inclusive, é produzido pela própria autarquia Ipseng. Então, quer dizer, o que demonstra é uma preocupação de transparência, inclusive. Então, mais uma vez, estamos aqui empenhando a nossa palavra no sentido de dizer que nós somos o mais transparentes possíveis. Existe... Sim. Existe uma diferença entre o que é empenhado e aquilo que efetivamente é pago. Existe uma diferença do ponto de vista contábil. Então, o que acontece? Hoje, o Ipseng não tem recurso nas suas contas. Então, todo o recurso que entrou no Ipseng foi utilizado para pagar a rede credenciada e tentar diminuir os atrasos existentes e não gerar uma desassistência ainda maior. Então, eu terei o maior prazer de receber o professor No Ipseng, detalhar um pouco mais, demonstrar isso de forma mais transparente possível. Infelizmente, eu não consigo fazer aqui, dado o exíguo tempo, abrir um pouco mais essas contas e explicá-las em detalhe. O que eu posso assegurar, e se eu estiver eventualmente errado, não teria o menor constrangimento em corrigir, mas eu posso garantir que, do ponto de vista financeiro, tudo aquilo que o Ipseng recebeu, o Ipseng usou para pagar prestadores de serviços de saúde. Então, não resta a menor dúvida em relação a isso, há um compromisso com relação a isso. foi também colocada pela nobre colega do Ipseng sobre uma necessidade de fortalecimento da instituição com a utilização de mão de obra existente. Eu entendi que, dos próprios quadros do Estado, ela citou a escola de governo e aí eu até lembro que eu sou um integrante inclusive da escola de governo, fiz o meu curso de administração pública já há bastante tempo naquela casa, estou fazendo 20 anos de formado como administrador público, então, na medida do possível governo, tenho usado essa força de trabalho da escola de governo e, claro, tentar usar a mão de obra dos quadros de pessoal efetivo e a reclamação seria a de fazer isso preferencialmente em relação à contratação de pessoas. Infelizmente, a gente não consegue abrir mão da contratação de pessoas porque os quadros do Ipseng estão defasados e por isso, inclusive, que fizemos o pedido de concurso público. Então, enquanto não resolvermos a questão do concurso público, nós não conseguiremos atender integralmente a essa reivindicação, mas estamos trabalhando para que isso aconteça, senão não teríamos feito o pedido. Deputada Bia, ainda temos mais tempo? Pode continuar respondendo as pessoas à vontade. A pergunta da senhora Cássia Maria Evangelista indaga acerca do que o governador vai fazer com o Ipseng. E aí registra a situação de dificuldade, que é essa que nós estamos dizendo aqui, também de forma muito clara. Existe, sim, uma situação de dificuldade grande no Ipseng que está sendo enfrentada, que está merecendo o nosso trabalho diário, que está merecendo a nossa atenção, um planejamento para solucionar os problemas que lá estão. que atingem centenas de milhares de pessoas, quase um milhão de vidas. Lembrando que a autarquia previdenciária, que tem como carro-chefe o seu plano de saúde, tem cerca de 900 mil vidas inscritas no plano de saúde. Então, o que o governador vai fazer, e o que está delegado ao presidente do Ipseng, assim entendo, é exatamente tentar corrigir todas essas imperfeições, tentar sanear a questão da dívida que o Ipseng tem, especialmente com seus prestadores, tentar revitalizar tudo aquilo que está sendo reclamado aqui, inclusive na audiência de hoje. Novamente, a questão de atraso no pagamento. foi colocado também pelo senhor Renato, da Associação dos Empregados da MGS, a questão da demissão dos trabalhadores da MGS. Lembrando que o Ipseng não demite trabalhadores diretamente àqueles serviços que o Ipseng compra terceirizados junto à MGS. O Ipseng paga a MGS, e a MGS é a responsável por fazer toda a administração da força de trabalho. O que o Ipseng fez foi devolver 200 trabalhadores que estavam trabalhando na autarquia previdenciária à MGS, para que a MGS fizesse, então, a realocação, se caso entendesse assim, possível, desses trabalhadores. Por quê? Porque o Ipseng precisa, de alguma forma, se equilibrar. Nós não temos como gastar e não pagar o que nós devemos. Nós precisamos pagar a rede credenciada para que a assistência volte a ser prestada na sua integralidade. Então, existe uma preocupação da presidência do Ipseng e também do governo de Estado em buscar o equilíbrio, em assegurar o atendimento. E, por isso, então, a medida foi adotada. Também foi registrado pelo senhor Renato a questão da falta de médicos. O Ipseng também está buscando e está também no concurso um pedido para que mais médicos possam ser concursados e ingressando na autarquia previdenciária. Então, também é uma demanda que está sendo tratada. Deputada Bia, acho que, em síntese, eu tratei das questões que foram apresentadas. Tentei resumir aqui. Pessoal, eu vou fazer agora a leitura dos requerimentos que nós fomos construindo na medida da realização da audiência. Pessoal, todos nós, ou a maioria de nós que estamos aqui, estamos nessa luta pelo Ipseng há bastante tempo. Quando eu fiz uma fala inicial, eu me lembro de ter falado que nós estamos fazendo uma disputa de concepção. Eu acho que talvez nunca esteve tão clara a disputa de concepção, se é mais Estado, menos Estado. O Ipseng se enquadra nisso. Se, ao final, vencer o menos Estado, o Ipseng terá uma destinação. Se nós conseguirmos continuar a luta para que o Estado invista naquilo que lhe é essencial, que é mais Estado para a população, nós teremos o fortalecimento do Ipseng. Nós estamos diante de uma disputa. E a maioria dos que estão aqui também fazem essa luta há bastante tempo. A luta no Parlamento não substitui a luta coletiva, eu costumo dizer, nas ruas. Mas não fazer a luta no Parlamento é um erro, porque nós deixamos que só uma concepção vigore. Então, quando nós construímos essa audiência pública, nós sabíamos dos limites que o Parlamento tem, mas nós também sabemos que é o Parlamento que decide a vida da população e também decide a vida do servidor público. Aqui decide a nossa vida e alguns registros que foram feitos aqui nos disseram isso. quando nós perdemos o dinheiro do Fumpeng, foi aqui nessa casa. Foi aqui nessa casa que a possibilidade de manter o dinheiro do Ipseng no Ipseng foi... A resistência foi... A denúncia não foi feita pelo conjunto do Parlamento, porque eu me lembro que isso aconteceu no Apagar das Luzes de 2014, por um decreto, inclusive. Então, nós precisamos fazer a luta necessária aqui. Acho que os convidados nos trouxeram mecanismos de fazê-la, que é importante que mais deputados façam, então, é importante envolver mais deputados nesse processo. Nós convidamos, pelo menos, do nosso bloco, para que todos que pudessem estivessem aqui conosco, para que nós façamos essa luta. Eu vou apresentar os requerimentos que nós construímos, mas, antes disso, além de registrar a presença do professor Cleiton, deputado estadual, indago, professor Bonitas, indago, deputado, se o senhor gostaria de fazer uma saudação. deputado Beatriz, senhores e senhoras, boa tarde, os convidados aqui. Gostaria de estar aqui até mais cedo, mas estava participando da comissão, de uma das comissões da qual faço parte, que é da defesa da pessoa com deficiência. Estava também, agora, em uma reunião, e o assunto era exatamente esse aqui, com uma pessoa até técnica. Mas, o que eu gostaria de fazer aqui, essa saudação breve, sei que, senhores e senhoras, já devem estar cansados, com fome, mas, só para dizer que, eu faço parte de um grupo de deputados aqui, que juntos formamos uma coluna em defesa do servidor público, em defesa de seus direitos, em defesa das garantias, que são garantias que não podem ser retiradas. Como um keynesiano, sempre gosto de frisar isso, um keynesiano convicto, para quem desconhece o termo, sou um defensor ardoroso do Estado, nós precisamos do Estado, e o Estado, ele deve prover às pessoas que aqui vivem das suas necessidades mais básicas, portanto, não existe Estado sem servidor, não existe um Estado como o de Minas Gerais, tão vasto, tão rico, sem a presença dos senhores e das senhoras, sem a presença daqueles que vão aos rincões, daqueles que chegam através da saúde, através da educação, através de políticas públicas nos lugares mais distantes. Não consigo imaginar um Estado sem o Ipseng, não consigo conceber um Estado como o de Minas Gerais sem prover o servidor de qualidades básicas para que ele possa desenvolver o seu trabalho. então, podem ficar tranquilos. Hoje mesmo, eu respondia algumas perguntas do jornal O Tempo da possibilidade de vir para cá uma série de reformas também de uma política em comum acordo com a União para que se possa fazer um arranjo fiscal para que o Estado volte a receber, mas em todas as propostas que vêm da União as propostas são de precarização e, de certa forma, até de criminalização do servidor público. Quando nós temos outras soluções, eu apresentei aqui, inclusive, uma dessas soluções ao secretário de planejamento, que é cobrarmos da União as perdas da Lei Candir desde 1996, que chegam a quase 90 bilhões. A quase 90 bilhões. Aí você pode fazer uma série de discursos. Ah, mas isso já prescreveu. Então, cobra dos últimos cinco anos, pelo menos. Nós vamos ter um dinheiro que é nosso e que a União deve ao Estado. Porque fica nesse discurso que o Estado de Minas Gerais deve à União. Não, a União que deve à Minas. Eu costumo dizer que eu sou mais mineiro do que brasileiro. O Brasil precisa de Minas Gerais. Não é Minas Gerais que precisa do Brasil, não. O mundo não sobrevive sem o nosso minério de ferro. Então, nós precisamos nos posicionar enquanto representantes desse Estado para dizer à União e para dizer ao Brasil o que é Minas Gerais e o que ela representa e não ficar com esse discurso o tempo todo de retirar direitos dos servidores. Muito obrigado, senhores. Obrigada, professor Clayton. Eu vou chamá-lo depois para que nós possamos juntos fazer o lançamento junto com outros colegas. Nós já fizemos o protocolo para fazer o lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos servidores públicos e dos serviços públicos. Não é uma iniciativa do nosso mandato, mas que precisa contar com a participação do maior número de deputados. eu sei que o professor Clayton é um com quem a gente pode contar em todas essas frentes de batalha. Quero dizer para vocês também que nós também já apresentamos um requerimento e foi aprovado para que nós possamos discutir especificamente a situação da perícia médica do Estado. Não foi tratada aqui, mas requer vários servidores. A gente tem muita demanda da educação, com as dificuldades em relação à perícia, o protelamento em relação à avaliação da junta médica para a aposentadoria. Isso é uma coisa recorrente. Então, nós não tratamos aqui hoje, porque nós vamos às dificuldades que as pessoas nas regiões têm em relação à perícia médica. Nós faremos uma audiência pública específica para discutir a situação da perícia médica, que também já é uma batalha nossa de bastante tempo. Então, quero trazer isso aqui para vocês. Nós também apresentamos um requerimento para a realização de audiência pública para discutir a escola de saúde pública. E vamos fazê-lo, porque esse também é um debate fundamental que se alia para quem pensa estrategicamente a saúde, o IPSENG, você vai discutindo a escola de saúde, você vai discutindo o fortalecimento do sistema único de saúde. Deixe-me apresentar para vocês, então, os requerimentos que foram construídos aqui, que serão lidos, serão remetidos para a próxima reunião da Comissão de Administração Pública. Anotem aí. As reuniões acontecem sempre, as ordinárias acontecem toda terça-feira, às 14h30. Me permitam uma sugestão. Todo sindicato precisa acompanhar essa comissão, precisa estar aqui toda terça-feira, às 14h30, acompanhando a pauta dessa comissão para ver o que ela está discutindo ou o que ela não está discutindo e para estar dialogando com os deputados, que eu disse que essa comissão é uma comissão que decide muito a nossa vida para um lado ou para o outro. Ou, quando ela não discute nada, ela está decidindo por omissão. Então, a gente precisa fazer essa boa disputa da nossa pauta. Bom, os requerimentos são vários. Eu consulto, deputado Cleiton, eu vou fazer a leitura, se o senhor quiser assinar conosco. Está bem? Vou fazer cada leitura aqui, que são vários requerimentos. Esse requerimento é assinado por mim. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada a manifestação de repúdio ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão devido à sua ausência na audiência pública realizada por essa comissão em 26 de março de 2019, destinada a debater a atual situação do Ipseng. Requerimentos assinados pela deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Celinho do Citrocel e convido o deputado professor Cleiton também. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, pedido de providências ao governador do Estado de Minas Gerais para que quite o débito com a Fundação São Francisco Xavier, Hospital Márcio Cunha, garantindo a retomada e a regularização do atendimento dos beneficiários do Ipseng. Próximo requerimento assinados pelos mesmos deputados. Que subscrevem, nos termos regimentais, pedido de providências ao governador do Estado de Minas Gerais para que quite o débito com a rede credenciada na capital e demais municípios ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, garantindo a retomada e a regularização do atendimento dos beneficiários deste Instituto. Próximo requerimento, também assinado pelos mesmos deputados, deputada Beatriz Serqueira, Leninha, Celinho do Citrocel e professor Betão. Os deputados que subscrevem, nos termos regimentais, requerem que o governador do Estado de Minas Gerais informe a esta comissão, montante e repassado para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, no ano de 2019, referente às receitas próprias é que o Instituto faz Jus desde abril, desde 1º de janeiro até 10 de abril. Requerimento assinado pelos mesmos deputados, requerem que, nos termos regimentais, pedido de providências ao governador do Estado de Minas Gerais para que assegure a autonomia orçamentária, financeira e administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, e nos informe quais medidas serão tomadas para tanto. Requerimento assinado pelas deputadas Beatriz Serqueira e Leninha, as deputadas que subscrevem nos termos regimentais, requerem pedido de providências ao governador do Estado de Minas Gerais no sentido de regularizar as contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais para fins de retomada e a regularização do atendimento de seus beneficiários, principalmente por meio de compra de medicamentos e disponibilização dos equipamentos de saúde conforme a demanda deste Instituto. Se o deputado quiser assinar conosco... Todos. Eles não podem... O que faltou? Assinarei todos. Então, João, por favor, passe aqui para a nossa consultoria que a gente formula, porque eles não serão votados hoje, então, a gente pode formulá-lo. Eu quero também chamar a atenção das entidades, lideranças e beneficiários que acompanharam e participaram dessa audiência. A importância de nós elaborarmos proposições agora que a reforma administrativa entra na pauta de votação, porque quem disse que a reforma a gente só vai votar o que veio do Executivo? Quem disse que a gente não pode elaborar emendas? Quem disse que as emendas não podem ter um corpo cada vez mais coletivo e que nós possamos, pelo processo legislativo, fazer a retomada de questões importantes do Ipseng que nós perdemos ao longo do período, conforme as diversas falas que foram apresentadas aqui. Então, vale a pena. Nós temos aí um fórum que discute com o nosso mandato, um fórum dos sindicatos do funcionalismo que discute com o nosso mandato e vale a pena a gente ver a construção de emendas relacionadas ao Ipseng naquela perspectiva nossa. Não basta que a gente diga que essa reforma não nos atenda. Quais são as propostas que nós vamos apresentar enquanto parlamento, enquanto essa disputa da nossa pauta? Então, já deixo aqui a chamada para que nós possamos fazer essa construção e quero agradecer a Maria Abadir de Souza, que é presidente do Ipseng, pela sua valorosa contribuição no nosso debate, companheira Neuza Pereira de Freitas, representando o Sim de Saúde, que esteve conosco, o Carlos Augusto de Passos Martins, é o Carlinhos, o nosso Carlinhos Asteng, companheira Elaine Cristina, que é da direção do Sindicato, também da direção da CUT Minas, que trouxe o olhar dos trabalhadores em educação, o Geraldo, que é diretor e coordenador político do Sindicato Público, agradecer a Maria Diná, que é da Comissão de Usuários de Oncologia do Ipseng, a Anitta, do Sindap, que esteve aqui conosco, agradecer a Marcos a sua disponibilidade e a sua presença aqui conosco para que você pudesse, principalmente, fazer a escuta de servidores que vieram de várias partes do Estado e que trouxeram a realidade para que nós possamos alterá-la. E a nossa disputa é que a alteração da realidade seja para melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a disputa que nós fazemos. Então, muito obrigada pela sua presença e agradeço também a todos que participaram pela internet, trazendo os seus questionamentos e a sua contribuição. Finalizo deixando três convites. Primeiro, agora, na próxima quinta-feira, para quem quer discutir a importância da segurança nas nossas escolas estaduais, a Comissão de Educação realiza audiência pública, que será às 13 horas, próxima quinta. No dia 11 de abril, às 14h30, a audiência pública que vai discutir o impacto da reforma da Previdência para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Agora, hoje, às 19h, no Armazém do Campo, que é ali no contorno com o Augusto de Lima, nós vamos ter uma apresentação das Minas das Minas, que é uma atividade do nosso mandato em celebração ao Dia Internacional de Luta das Mulheres. E agora, às 18h30, tem audiência pública aqui da Comissão de Direitos Humanos para debater o direito à liberdade religiosa e ao direito das religiões de matriz africana. Então, faço convite a quem quiser e puder permaneça conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite, bom retorno a todos que retornam para os seus lares. e...